muito bem pessoal, começa agora a nossa gravação então né, estamos na nossa aula de número 6, psicopatologia, é a sexta semana corrida né, nós tivemos cinco aulas, mas é a sexta semana, então o conteúdo material vai até a aula 6, nós abordamos todo esse conteúdo de toda forma né, lidamos com todos esses pontos e hoje é dia 29 de setembro de 2020 desta aula de psicopatologia, eu estou compartilhando com vocês um slide que é o tema da aula de hoje, então sem mais delongas, dá para a gente começar a falar né, a aula 6, psicopatologia, nós vamos falar a respeito das abordagens sobre a psicopatologia, ou seja, das formas pelas quais a gente vai entender o estudo da psicopatologia, nós entendemos, nós entendemos nas aulas anteriores a respeito da simiologia, a respeito das motivações humanas, que era para poder fazer uma compreensão geral e clínica né, de como o ser humano se organiza, tanto no seu estado normal, por assim dizer, quanto no seu estado psicopatológico, e hoje então a gente vai poder adentrar um pouco mais o tema falando assim, como a psicopatologia se organiza, enquanto compreensão da doença patológica, enquanto compreensão do ser humano tá, e vocês vão ver que são várias as vertentes, então não se trata apenas de uma psicopatologia, mas de psicopatologias, é um tema muito vasto e muito grande, vocês vão se aprimorar nesse tema, conforme forem para a clínica, vocês vão aprender a lidar com a psicopatologia de uma forma mais própria de cada um de vocês, mas o começo disso é compreendendo as diferentes abordagens tá, bom, a primeira né, de todas as ideias é, afinal de contas, como definir a questão da psicopatologia, como definir a psicopatologia né, o que seria a psicopatologia então, agora que a gente já entendeu o que que é a simiologia, agora que a gente entendeu algumas classificações, o que que é a psicopatologia, o termo psicopatologia em si, a palavra psicopatologia foi criada por um psiquiatra chamado Jeremy Betton em 1817, então veja, 200 anos atrás, que tenha o cunho da palavra tá, psicopatologia, tem a classificação da palavra psicopatologia, mas o estudo é muito mais antigo tá, ele data de eras imemoriáveis, desde que o ser humano é gente, a gente sabe que existem transtornos mentais e doenças psíquicas, e o ser humano lida com isso, o termo psicopatologia vem de três palavras de origem, é, de origem grega né, então, a psique, que significa alma, patos, que significa sofrimento ou doença, e logos, que significa estudo ou ciência, mas também significa sabedoria tá, olhar pra coisa e dizer aquilo que é, a pessoa sábia é que ela é capaz de nomear as coisas, por isso a gente começou vendo a simiologia, pra vocês aprenderem a olhar, tá, para as coisas e darem nome, então, psicopatologia, tá, o estudo das doenças psíquicas, o estudo das aflições da alma humana, tá, por isso também a gente estudou as motivações humanas, nas diferentes fases, nas camadas motivacionais da personalidade, aí a coisa fica um pouco mais, é, funcional, porque veja bem, se eu tenho compreensão de entender os interesses humanos, eu tenho compreensão de entender os interesses do tá, aqueles que estão desalinhados, tá, aqueles que estão desalinhados, que estão doentes ou que geram sofrimento, é, essa é a ideia geral, bom, embora a definição tenha sido feita em 1817, a gente considera como os criadores da psicopatologia moderna, dois autores em especial, que publicaram coisas muito simultaneamente, assim, então, não dá pra, pra definir exatamente qual começou, mas parece que houveram duas origens simultâneas, um autor chamado Esquiró, da, 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 da França, que começou mesmo, sua produção em 1837, e um autor chamado Greg Singer, da Alemanha, em 1845, tá, então mesmo assim, data lá de quase 200 anos, isso, se considerada a concepção moderna da psicopatologia, se considerada as concepções sobre psicopatologia tradicionais, antigas, então, a data remete aos tempos mais imemoriais, não é nem capaz de, não se, nem capaz de definir onde é que começou isso, tá, desde que o ser humano entende a compreensão da medicina, desde que o ser humano entende a compreensão da cultura, ele também entende a psicopatologia, tá, a questão da, da compreensão dos processos psicológicos e das doenças psíquicas, então, é muito antigo, e exatamente por ser muito antigo, a compreensão é muito variada, tá, então, a gente vai precisar sempre ter um olhar mais abrangente possível, e talvez agora, aquela questão da semiologia comece a fazer mais sentido, então, é, no primeiro lugar, né, essa multiplicidade de abordagens, de referências teóricas todas, ela é grande, e ela gera uma espécie de, 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 é, mal-estar, assim, nos, nos, nos autores relacionados, tá, mal-estar porque, assim, ao mesmo tempo, alguns autores criticam esse estado variado de, de ideias, né, e alguns autores dizem que, exatamente porque o fenômeno é muito complexo, não haveria a possibilidade de fazer um estudo geral, centralizado, tá, e isso é um objetivo de longas discussões, tá, mal-estar nesse sentido, apenas, tá, de que é um assunto que tá longe de ser delimitado, e, pelo jeito, vai continuar sendo explorado dessa forma, então, tem essa característica. é, é, desde a fundação moderna, né, 200 anos atrás, as abordagens têm sido muito variadas, e aí, entendam o seguinte, abordagens, desde o ponto de vista da compreensão geral, filosófica, do que é psicopatologia, até o ponto de vista da abordagem psicológica mesmo, tá, as próprias abordagens psicológicas vão tratar desse tema de forma, de forma muito variada, então, é, é, é importante que eu também tenha um olhar amplo sobre isso, é importante que eu também tenha um olhar amplo sobre isso, tá, essa diversidade de explicações, né, teorias, divide os autores, como eu disse, gera um certo mal-estar, mal-estar no sentido de que o assunto tá longe de ser tomado como definitivo, tá, ele vai, com certeza, evoluir, a coisa vai melhorando com o passar do tempo, é, mas, para alguns, esse aspecto da psicologia, da, é, da psiquiatria, não ter uma definição exata sobre o que é a psicopatologia, é, desvaloriza a área de estudo, tá, se alguma coisa é tudo, ela também é nada, sob o ponto de vista de que ela não define, ela não restringe o funcionamento, tá, então, é, é, eu não consigo ter um objeto de estudo muito claro, eu vou ter sempre essa, essa dimensão grande, tá, então, tem essa característica. Por outro lado, o tema é complexo mesmo, de acordo com a própria visão do próprio autor do livro, né, do Paulo da Gola Rondo, da Gola Rondo, né, ele não vê dessa forma, exatamente porque o tema é complexo, é que existem abordagens variadas, e, e é por isso que tem que ser dessa forma, então, perceba, tem dois pontos, pelo menos, aqui, que contrastam, né, e aí, a respeito, né, dessa condição, é que há, portanto, um aspecto híbrido entre os termos epistemológicos, a gente chama de epistemologia a filosofia da ciência, tá, a gente chama de epistemologia a filosofia da ciência, Na psicopatologia, se eu utilizar um critério descritivo, classificatório, por exemplo, como o DSM, eu vou perceber com clareza esse aspecto híbrido advindo da filosofia, ou das filosofias variadas, tá, então, eu vou ter, por exemplo, um transtorno narcisista, cujo nome claramente faz referência a uma abordagem psicodinâmica, tá, então, tem essa característica, eu vou ter transtornos de ansiedade com descrições comportamentais e cognitivas, eu vou ter transtornos disfóricos com questões existenciais, humanistas, então, assim, essa hibridez, assim, nos aspectos epistemológicos, ela é bem notada. Na psicologia atual, na psiquiatria atual, há uma espécie de tentativa de estabelecer uma abordagem única, né, acontece que o assunto está longe de chegar nesse ponto de abordagem única, sobretudo porque cada abordagem puxa para si a condição de melhor abordagem e única, né, berriorista acredita que a abordagem berriorista é melhor, psicanalista acredita que a psicanálise é melhor, então, essa definição de uma psicologia geral está longe de acontecer, está longe de acontecer. Por outro lado, esse aspecto híbrido epistemológico faz com que a coisa fique muito mais abrangente e muito mais tratável, tá, muito mais funcional, que é, por exemplo, o modelo de psicologia que eu tenho conversado com vocês, que eu falei, olha, a nossa abordagem aqui enquanto psicomatologia vai ser transteórica, eu pretendo apresentar tudo de tudo para que vocês tenham uma visão mais ampla possível, tá, isso ajuda. Então, por esse aspecto híbrido com a epistemologia variada, o tema requer, tá, debate constante e aprofundado. Então, sempre, quando a gente vai estudar a psicopatologia, a gente vai ter que sempre estudar mais e mais, sempre aprofundar, não tem como fazer uma única abordagem, um único estudo e dominar com mínima clareza a psicopatologia. Então, esse requerimento vem por parte do profissional que pretende trabalhar com isso. Então, o tema sempre vai ter esse requerimento. Precisa ter essa clareza, tá? Os psicopatologistas precisam saber de muitas coisas para poder agir. E o estudo da psicopatologia exige, portanto, esse conhecimento variado de várias abordagens, conhecimento transteórico. E por isso, também, a psicologia de vocês curso de vocês, né? Como o meu também era, como o curso de psicologia em geral é, é variado nesse sentido. Ele faz exatamente essa classificação transteórica. Óbvio, a gente usa uma abordagem enquanto técnica, a gente aprende uma abordagem enquanto técnica, mas o fato é que a gente precisa dominar tudo de tudo para ter um conhecimento humano mais amplo, tá? Conhecimento humano mais amplo possível. Isso. E aí, então, a gente começa hoje fazendo a compreensão dessa possibilidade mais ampla a respeito do que é a psicopatologia e de como encarar ela, tá? Eu vou falar a respeito da própria estrutura da ciência da psicopatologia, vou falar a respeito da visão médica, vou passar pelas abordagens da psicologia como um todo, né? E a gente vai tendo sempre uma ampliação dessa visão de mundo. Como eu disse, a coisa toda é muito variada e o objetivo é entender exatamente essa variação. Então, a psicopatologia, enquanto psicopatologia descritiva, né? Enquanto psicopatologia dinâmica, são duas coisas diferentes. Então, quando eu falo em psicopatologia, é importante que eu entenda que eu posso estar me referindo às descrições dos transtornos e isso ajuda de certa forma a catalogar as coisas. Ou eu posso estar me referindo às funcionalidades e isso me ajuda a entender as descrições e tomar decisões clínicas, por exemplo, sabe? As duas coisas precisam acontecer simultaneamente. As duas coisas precisam acontecer em conjunto. Descrição e dinâmica. A respeito, então, da psicopatologia enquanto descrição, psicopatologia descritiva. Essa, talvez, seja uma que vocês mais se aproximaram, é a que a gente mais vê por aí, na qual a gente tem um transtorno com uma descrição comportamental recorrente e tenta enquadrar as pessoas no transtorno, tá? Ela não explica o transtorno. Ela não explica como se chega ao transtorno, tá? Ela não explica as condições existenciais únicas daquela pessoa para chegar ao transtorno. Ela apenas descreve o transtorno. Então, na psicologia descritiva, na psicopatologia descritiva, né? E na psiquiatria descritiva, a pessoa o interesse está na forma das alterações psíquicas. Então, eu vou descrever as coisas que acontecem, tá? Vou descrever os sintomas e, sobretudo, eu vou olhar aqueles sinais, aqueles signos que são facilmente observáveis. Lembra? Quando a gente fala a respeito da similogia, a gente fala assim, olha, parte dos signos da psicopatologia, eles são comportamentais, tá? Esses são os descritivos, por exemplo. Então, essa forma das alterações é que vai me interessar. No primeiro ponto, na estrutura dos sintomas, como esse sintoma se dá, por exemplo? Na sua intensidade, tá? Na sua temporalidade, nos episódios, nas ocorrências. Então, como ocorre a estrutura do sintoma? Ah, no caso da depressão, por exemplo, o que é esperado do ponto de vista de descrição, né? É esperado sensação de tristeza recorrente, sensação de vazio recorrente, tá? Falta de energia, de forma geral. Isso é o esperado que apareça. Com relação à intensidade da depressão, bom, é esperado que ela tenha uma variância, que ela possa ser leve, que ela possa ser moderada, que ela possa ser grave, que ela possa ser aguda ou crônica, quando eu falo em relação ao tempo, tá? Então, tem essa variância de intensidade e de tempo, e depois a variância temporal, propriamente. Costuma aperturar quanto tempo? A partir de quanto tempo eu digo que é uma doença de depressão? Tá? Ó, a gente vai ver todos esses critérios no próximo bimestre, tá? Mas nesse momento, assim, é só para calarear como a gente olha para isso. Então, essa estrutura dos sintomas, né? Com relação à temporalidade, à intensidade, à descrição do sintoma, o catálogo do sintoma. Depois que eu olho para a estrutura, como esse sintoma se mantém, eu vou para caracterização, que seria como eu consigo distinguir ele de outras coisas, como eu consigo caracterizar isso, como eu sei que a pessoa está com distinia e não com depressão, ou que ela está com tristeza, né? Ou deprimida. Quais são as características do sintoma? Como eu consigo investigar esse sintoma, tá? Então, é essa a ideia. E aí, por fim, a tipicidade dos sintomas. Se eles são mais típicos ou mais atípicos. Se eles são mais presentes ou mais inconsistentes dentro daquele transtorno, tá? Então, olha, no transtorno depressivo, por exemplo, conforme ele vai se agravando, ele tem uma característica que é um pouco mais atípica com relação às pessoas que têm a depressão e é a característica da presença de alucinações e ilusões. A pessoa alucina, ela ilusiona, tá? Ela ouve vozes, ela vê estímulos visuais onde não existem, tá? Na próxima trimestre, a gente vai fazer essas definições do que é erosão, do que é alucinação, do que é surto, do que é traço, todos esses termos que a gente usa em psicopatologia, a gente vai definir. Mas, no primeiro momento, é importante que a gente use deles, mesmo sem a definição exata, só para que vocês entendam. Quando eu falo de tipicidade, eu estou falando, portanto, daquilo que, mesmo dentro do sintoma, que é uma situação atípica, tá? De funcionamento do ser humano, ainda mesmo dentro daquele sintoma, existem circunstâncias que são mais típicas, circunstâncias que são mesmo mais atípicas, tá? Então, essa tipicidade pode ser maior ou menor, tem uma variância. Então, a estrutura do sintoma, como ele se caracteriza, e a presença dele, se é mais típico, mais atípico. Dessa forma, eu consigo montar um quadro geral, e a partir desse quadro, eu tenho uma psicopatologia descritiva. Então, quando eu falo, ah, a pessoa tem TDAH, por exemplo, tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que eu estou querendo dizer com isso, é que essa pessoa tem um quadro sintomático característico. Dentro desse quadro sintomático característico, existem estruturas nos sintomas que são esperadas, existem características, gerais que são esperadas. E existem características que são típicas ou atípicas, tá? Características que são mais observadas na população das pessoas que têm o transtorno e características que são menos observadas na população das pessoas que têm o transtorno. Então, mesmo nessa circunstância, tá? Eu tenho características típicas e atípicas. A outra possibilidade é olhar para a psicopatologia, né? Enquanto, se de um lado a descritiva, do outro enquanto dinâmica, tá? Matheus? Oi. Com licença. Madeleine, boa noite. Oi, boa noite. Tem algum sintoma de quem tem TDAH que é fácil de perceber que a pessoa tem esse déficit de atenção? Sim, o próprio déficit de atenção. Tá, assim, como é que eu posso falar? É proporcional à idade e a pessoa não consegue sustentar a atenção. Então, a criança pequena, ela não consegue ficar por muitos minutos prestando atenção em alguma coisa. O adulto tem dificuldade em se concentrar. Quando a gente envelhece, a gente aprende recursos para lidar. Então, a pessoa que tem TDAH e é adulta, em geral, ela sofreu com isso ao longo da vida, ela aprendeu a lidar. Mas, ela precisa fazer um esforço grande para prestar atenção, por exemplo. ela tem uma tendência a desviar a atenção, ela tem uma tendência a distrair com muita facilidade. Então, essa é uma característica geral, tá? Que dá para ver, que é fácil de ver no TDAH. Tem outra característica que tem que estar sempre acompanhada que é o seguinte, essa falta de atenção precisa gerar sofrimento psíquico. Porque, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha um temperamento aberto, temperamento sanguíneo, por exemplo, como é o meu caso. então eu sou mesmo distraído. Mas é uma distração que não chega a sair do nível da normalidade, assim. Eu consigo focar a atenção por algum tempo nas coisas. Depois eu começo a me distrair. Mas isso não me gera sofrimento psíquico. Eu distraio, volto, tudo bem. Na pessoa com transtorno de déficit de atenção, ela se distrai de forma recorrente e ela perde muitas coisas por isso. Então, o sintoma mais característico do déficit de atenção é esse. Não conseguir sustentar a atenção nas coisas. A hiperatividade é exatamente como o nome diz, ficar hiperativo. A pessoa não consegue ficar em silêncio, não consegue ficar quieta. Ela tem uma séria necessidade de mobilidade, de ação, tá? Não confundir, por exemplo, com o temperamento colérico. na qual a pessoa é ativa. A criança colérica, ela quer brincar de correr, mas isso não, gera mal-estar. Então, são duas características que eles têm a cabeça aberta. Geralmente, a terapia, ela ajuda ou precisa sempre de uso de medicação ou depende do nível? Tem isso? Tem, tem isso. Pode ser mais ou menos grave, depende do nível e aí a terapia pode ajudar bastante quem ensina recursos comportamentais, né? E a medicação muitas vezes ajuda bastante. Uma medicação recorrente que é utilizada é a ritalina. A ritalina, ela ajuda na concentração da atenção. Existem outras coisas também, tá? Então, por exemplo, aí eu vou entrar mais numa psicologia tradicional, mas nessa questão dos temperamentos, a psicologia tradicional. Por uma criança que tenha o TDAH e seja do temperamento sanguíneo, se você ensina para ela escrever, ler, poesia, expressão, ela melhora. Se ela consegue expressar no mundo as coisas que ela sente por via da fala, ela melhora. Se a criança apresenta um temperamento colérico, né? Quer dizer, o que é essa coisa sanguínea, o que é essa coisa colérico? O temperamento é uma estrutura de resposta que a gente tem que é anterior à personalidade. Seria como o alicerce onde um prédio vai ser construído. Ele é biológico. Até os animais têm temperamento, tá? Eu estou usando a tipologia, né? Que não é bem uma tipologia, mas uma nomenclatura clássica, mas eu não preciso usar a nomenclatura clássica. Quando eu falo em temperamento sanguíneo, eu estou falando assim, é uma pessoa expansiva, tá? É uma pessoa expansiva e sentimental. Então, ela tem sentimento expansivo para com os outros. Por isso, ela tem uma tendência a também ser distraída, que ela tem sempre interesse nas outras pessoas e nas coisas do mundo. Uma criança com esse temperamento, que ele é expansivo, tá? Então, ele é quente, ele é expansivo e ele é sensível. Então, ele é úmido, né? Eu digo que ela é uma criança de temperamento sanguíneo. Na tipologia antiga, eu falava que era uma criança de ar, tá? Sanguínea, criança de ar. Isso não tem a ver com a personalidade da pessoa. Tem a ver com a reação dela para com o mundo. E ela pode aprender meios de lidar com isso muito bem. Tá? O meu temperamento é sanguíneo. Transivo e emotivo. Eu tento focar isso de outras formas. Então, eu dou aula sempre com a cara fechada, por exemplo. É o jeito mais oposto que eu consigo de dar aula. Senão, eu fico dando risada, fico disperso. Eu não consigo fazer aula bem. Então, o pessoal fala, você está sempre de cara feia na aula, por que você não sorri? Porque se eu ficar sorrindo, eu perco o que eu estou falando. me atrapalha muito. Então, eu tento fechar o máximo que eu posso. Aí, eu tenho uma característica oposta dessa. Simples fato de fazer isso tem um recurso. Não chega a ter um déficit de atenção. Não fecha nada patológico. Porque eu consigo trabalhar. Consigo focar no assunto. Consigo ter clareza. Mas é uma tendência. Assim, toda a psicopatologia, ela advém de uma tendência muito concentrada. Tá? Se é esse o caso, uma criança pequenininha que tem esse temperamento sanguíneo, ela vai ficar muito dispersa. Mesma. E pode ser até que ela seja diagnosticada com TDAH. Mas basta que eu ensine para ela recursos linguísticos. A partir do momento que ela aprende a falar, resolve o problema. Então, poesia, literatura, tá? Então, a gente vai aprender isso ao longo do curso. Não vai ser nessa aula que vocês vão aprender. É um parênteses grande que eu estou fazendo, tá? Mas, aí eu já estou entrando nessa psicopatologia dinâmica, tá? Entenderam as coisas de forma dinâmica. Percebe que na descritiva, eu diria só, o TDAH é isso, isso e aquilo. Na dinâmica, eu entendo o mecanismo de como ele funciona, tá? E eu falei da criança sanguínea e falei do colérico, né? O colérico, ele também tem um temperamento expansivo, mas ele tem secura emocional. Então, ele marca a posição. Ele tem uma tendência à irritação, tá? Não irritação para brigar, por exemplo, mas irritação para resolver os problemas. garra, tá? Para resolver os problemas. Essa criança pode apresentar na infância hiperatividade. E aí eu posso resolver o problema dela simplesmente dando para ela uma atividade ordenada. Marte marcial, se for um homem, uma dança, se for uma mulher, por exemplo. Ou o contrário, mas o ideal é que seja assim, o jeito de gastar energia de forma simbólica, tá? Artes marciais, ou esportes coletivos, mas em geral esportes individuais funcionam bem, tá? Então, essa psicofatologia dinâmica, ela olha para a coisa toda e ela tenta entender o conteúdo da pessoa, a vivência da pessoa, como é por dentro, o que é para ela. Então, assim, os movimentos internos, dos afetos, como os afetos estão dentro da pessoa, os desejos, tá? O que ela tem de aspiração para o mundo, que ela tem de inclinação para com o mundo, os temores, a experiência particular de cada um, se aquilo foi bom, ruim, se foi traumático, e não necessariamente eu tenho uma classificação clara dos sintomas, tá? Não necessariamente eu tenho uma classificação clara dos sintomas. aqui é mais importante que eu entenda o funcionamento, a dinâmica, do que a descrição. Veja, os dois são psicopatologia ainda. Então, quando alguém me pede um relatório, por exemplo, quando alguém me pede alguma coisa, eu preciso me atentar a qual tipo de psicopatologia a pessoa está pedindo. No caso, da psiquiatria, a psicopatologia vai, em geral, para esse caminho aqui, na descrição. Ninguém espera que um psiquiatra, ninguém espera não, mas a gente espera menos que um psiquiatra descreva os sintomas sem um diagnóstico nosológico. Em geral, a gente espera que o psiquiatra dê um diagnóstico nosológico, pelo menos na tradição da medicina contemporânea e na tradição da psicologia contemporânea. Na psicologia e na medicina clássicas, antigas, tradicionais, não é bem assim, eles envolvem coisas assim. E do ponto de vista atual nosso, não científico, então, médico que faz acupuntura, esse tipo de tratamento mais tradicional, existe, existe, melhora a pessoa psicologicamente? Provavelmente melhora, terapia holística, provavelmente melhora. Mas assim, quando a gente vai para a psicologia moderna, para a psiquiatria moderna, contemporânea, a gente tenta basear a funcionalidade numa questão mais científica, que também é uma ciência moderna e contemporânea. Então, o psiquiatra, ele vai sempre funcionar no nível mais descritivo, ou quase, na maior parte das vezes, no nível mais descritivo, tá? Ele vai tentar procurar um diagnóstico nosológico e enquadrar a pessoa. Inclusive, se a pessoa não tem um diagnóstico nosológico, ele costuma encaminhar para um psicólogo, que aí vai fazer esse funcionamento aqui. O psicólogo, quando faz o psicodiagnóstico, quando ele faz a compreensão da psicomatologia, ele já não tem muito em mente essa questão mais descritiva apenas, tá? E ele não usa o diagnóstico nosológico. Ele não vai lá no DSM e acha o que a pessoa tem, mas ele faz um diagnóstico dinâmico. Ele procura quais são as funcionalidades da pessoa, tá? Entendendo as descrições dessas funcionalidades, mas entendendo principalmente as explicações dessas funcionalidades. Dessas funcionalidades, a gente consegue estabelecer categorias. Biologia, operações e definições, tá? São categorias biológicas, as operações utilizadas e definições. Então, a respeito da psicopatologia enquanto categoria, tá? Psicopatologia categorial. trata-se de entidades nosológicas ou de transtornos mentais específicos. É aquela que agrupa as coisas. Então, por exemplo, transtornos de ansiedade, eles possuem algo em comum, por isso são agrupados. Lembra? Lá numa aula atrás, a gente falou assim, o que é psicopatologia, o que é transtorno, o que é síndrome? E aí falava assim, ó, existem clusters, os clusters são agrupamentos, quer dizer, eu tava falando do ponto de vista da categoria, tá? A tratativa de um transtorno da categoria da ansiedade, ela é muito diferente da tratativa de um transtorno da categoria da depressão, por exemplo. A funcionalidade é muito diferente. É mais fácil agrupar os transtornos depressivos próximos porque eles têm funcionalidade em comum. E mais fácil agrupar, por exemplo, os transtornos de ansiedade próximos porque eles têm categoria em comum. A gente vai ver essas categorias no próximo demestre. Mas nesse momento é importante que vocês entendam que é assim que é feito, tá? Então, quando eu falo em entidade nosológica, eu tô falando em entidade descritiva da doença. Nosologia é diagnosticar a doença de acordo com o padrão filogenético, aquilo que é mais próximo do ser humano enquanto biologia, até, tá? Ele funciona de uma certa forma bem recorrente. Então, transtornos do espectro autista é uma categoria, tá? O TEA, né? Quando a gente fala em autismo, em geral, a gente tá falando genericamente de um transtorno de espectro. São vários os transtornos dentro desse. O autismo, ele é múltiplo, tá? Os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos de personalidade, e que dentro do transtorno de personalidade, eu tenho subgrupos, né? São transtornos da personalidade do grupo A, transtornos da personalidade do grupo B, tá? A gente vai ver essas classificações. Mas, basicamente, é isso. Queria fazer uma categoria nosológica na qual eu pudesse enquadrar as coisas. Ajuda no raciocínio. O que o ser humano faz isso? Agrupa coisas para poder trabalhar com elas em termos de raciocínio, tá? Quando eu aproximo coisas por analogias e afasto coisas porque não são análogas, eu facilito o meu raciocínio de compreensão. Então, psicotologia categórica, categorial, ela aproxima coisas para ajudar a compreensão. Nesse caso, eu tenho uma fronteira nítida entre a descrição e a utilização de categoria psicopatológica. É só, o que é depressivo é nítido do que é ansioso. Tem uma fronteira clara entre as categorias, tá? Entre os grupos da mesma categoria, entre os transtornos ou síndromes da mesma categoria, eu não tenho tanta clareza, sim. Por isso, eles estão grupados da mesma categoria. Mas entre uma e outra, a diferença é clara, é marcada. Um aluno mandou mensagem para mim esses dias falando que estava estudando a respeito do transtorno de personalidade borderline e do transtorno de humor bipolar, tá? E que vem muita proximidade entre eles. Mas assim, eles têm alguma coisa em comum muito pequena. Eles têm muito mais diferenças entre eles do que proximidades. E por isso, fica clara a diferença de um e do outro, tá? Dá para categorizar com bastante clareza. A gente vai ver isso na próxima na próxima trimestre, nas unidades 3 e 4. e em psicopatologia 2, aí sim, vocês vão aprender todas as categorias possíveis, assim, né? Vocês vão aprender a categorizar tudo isso. Bom, a segunda dimensão, né? Então, se a primeira é a dimensão da categoria, a segunda é a dimensão da biologia, tá? Então, a psicologia enquanto categoria, ela tem dimensões. Uma das dimensões é a dimensão da biologia. Ela é bem marcada, né? E ela consegue ajudar dentro dessa categoria. A biologia enfatiza os aspectos cerebrais, tá? O corpo da pessoa e se não cerebrais, é... neuroquímicos ou bioquímicos no geral. Então, ausência de vitaminas, por exemplo, dependendo até de determinada vitamina, pode agravar um transtorno psíquico qualquer. Então, eu vou olhar para essa noção aqui. E aqui eu consigo fazer uma categoria. Transtornos dopaminérgicos, transtornos serotonérgicos, nas quais os neuroquímicos eles vão variando, tá? Nos transtornos depressivos, por exemplo, as medicações são serotonérgicas e dopaminérgicas, porque são esses os neurotransmissores que faltam, tá? Qualquer que seja o transtorno depressivo, a pessoa melhora se toma o remédio, porque a bioquímica dela está desse jeito, né? E aí, por fim, a neurofisiologia das doenças e dos sintomas mentais. Essa é uma dimensão possível, agrupar as coisas enquanto a sua biologia. Eu falei para vocês duas dimensões a respeito do temperamento. Pode ser que o catálogo ele não feche mesmo, é... ele não feche uma propriedade patológica, pode ser um simples jeito de funcionar da pessoa. Mas nesse caso, eu consigo investigar ainda uma dimensão biológica da pessoa, tá? Eu consigo olhar para ela para uma dimensão biológica. Quando eu falo em temperamento, eu estou falando de um jeito geral da pessoa de reagir, tá? Então, eu estou tentando buscar uma biologia nela. É um padrão. É óbvio que ela pode aprender recursos comportamentais para funcionar fora daquele temperamento. Mas ela vai ter uma tendência a reagir ao mundo daquele jeito. Não chega a ser uma tipologia humana, não é um tipo humano, né? Então, as pessoas sanguíneas são todas iguais. Não. Mas elas têm uma tendência a funcionar de forma similar. Todas elas têm uma tendência a funcionar de forma similar, tá? Então, tem essa característica da dimensão biológica. Outra dimensão possível é a dimensão sociocultural. A psicopatologia que foca na dimensão sociocultural, ela vai procurar entender, né? Estudar os transtornos metais como comportamentos desviantes de um certo padrão ou de uma certa tipicidade, né? Que surgem a partir de certos fatores socioculturais específicos. Então, por exemplo, a discriminação nesse sentido aqui racial ou por qualquer que seja a possibilidade de preconceito, tá? Quando eu falo em discriminação nesse sentido, não é como no berridorismo, discriminação de dividir as coisas, separar as coisas, mas no sentido de agir de forma desproporcional, tá? Com as pessoas. O efeito da pobreza, não o efeito da pobreza em si, mas o efeito do baixo recurso comportamental, né? Associado à pobreza. o estresse ocupacional, certos trabalhos de risco, certas áreas de risco, né? É bem sabido que profissionais da área da saúde têm estresse ocupacional grande, principalmente aqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros, os médicos. O mesmo acontece com quem está na área da educação, os professores, o pessoal de empresas grandes, fábricas, né? Cada uma tem um tipo de estresse ocupacional, mas o fato é que gera um estresse. Eventualmente, desmoralização, né? Se a pessoa perde a moral, ela perde a natureza humana dela. Aquilo que eu comecei a conversar com vocês lá na primeira aula, qual é a moral humana, né? Do ponto de vista aristotélico. Não do ponto de vista do moralismo geral, mas do ponto de vista aristotélico, né? Qual que é a moral humana? É fazer aquilo a qual o ser humano é designado, ser livre e ser sensato, né? Qual que é a desmoralização? A pessoa perder a liberdade dela, de certa forma, ela foi desmoralizada, ela passa a ficar presa, tá? Presa no pensamento ou presa numa situação, tá? E aí, uma desmoralização sócio-familiar, quando a família dela perde esse poder de ação por algum motivo, e ela não consegue lidar com isso, tá? O que a gente tá vivendo na pandemia, de certa forma, é uma desmoralização. A gente fica desmoralizado. Você, essa coisa do fique em casa, né? O Brasil ainda tá nisso, sendo que o resto do mundo já saiu. Ah, mas eu não acredito nisso, naquilo, tal. Não tô falando nesse mérito. Ser eficiente ou se não é. Mas ficar dentro de casa não é bom, não é natural para a espécie humana ficar preso, tá? Vocês estão percebendo que os efeitos estão acontecendo em termos financeiros, estresse. O número de suicídios desse ano já foi maior. No setembro amarelo tem sempre esse número catalogado. Já foi maior do que no ano passado. Os números de transtornos psicológicos e psiquiátricos já estão maiores. Por quê? É um efeito desmoralizante, tá? Então, essa psicologia sociocultural vai, por exemplo, procurar entender qual é a psicopatologia associada a efeitos sociais, assim. Pandemia, crises governamentais, crises geológicas, né? Então, no Haiti houve um tsunami, houve um maremoto lá, muitas pessoas morreram. Com certeza há uma psicopatologia envolvida, situações de guerra, países envolvidos em guerra, situações de 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 baixo recurso econômico, né? Fome, miséria. Então, nesse sentido, há uma dimensão possível. Então, vejam, eu posso categorizar em biologia, posso categorizar em sociocultural, e aí eu posso também fazer uma dimensão operacional e pragmática. Operação, sempre que eu falo em operar alguma coisa, significa em organizar passos, tá? Operacionalizar. operacionalizar isso pra mim. Quer dizer, coloca as coisas em passos, primeiro passo faz isso, segundo passo faz aquilo. E pragmática, a pragmática significa olhar pra que serve algo e utilizar aquilo, como a prática, tá? Mas a pragmática, uma pessoa pragmática é aquela que usa as coisas, tá? Então, uma dimensão possível é essa operacional pragmática que vai para as definições básicas dos transtornos mentais, os sintomas são formulados e tomados de forma arbitrária. Então, eu olho pra pessoa e falo, você tem tal, tal, tal coisa? Ah, é depressão. Genericamente, eu faço isso pra poder ter um ponto de ação rápido, às vezes, pra poder ter um ponto de exercício rápido, tá? Então, eu olho pra toda essa circunstância e arbitrariamente eu vou agrupando, né? é pra ter uma prática. Em função da utilidade pragmática das coisas, na clínica ou orientada à pesquisa, a gente usa, por exemplo, o DSM e o CID. É um jeito de ganhar velocidade no atendimento, tá? Não quer dizer que vai ficar sempre nesse nível. A gente pode aprofundar a psicomatologia, mas no primeiro momento, se eu puder olhar uma descrição do CID e fechar um quadro, eu posso ganhar tempo, tempo de ação. Nas primeiras sessões, né? tempo de de ação e principalmente, assim, norte de atendimento. Isso pode nortear meu atendimento, tá? Então, as definições básicas são formuladas e tomadas de forma arbitrária. Tem os caracteres, tem os sintomas A, B e C. Ah, é isso aqui. depois eu fui investigar a circunstância daquela pessoa. Então, é sempre de forma mais prática, tá? A medicina usa bastante dessa forma. E aí, a forma fundamental, a dimensão fundamental, ela avisa que essa aqui está mais no campo da filosofia e da pesquisa também, né? Ela avisa centrar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os fundamentos de cada conceito psicopatológico. O que é isso? O que é aquilo? O que é tal coisa, né? Então, assim, depressão. O que é depressão? Ah, a pessoa fica com humor distímico. O que é distimia? Ah, é humor rebaixado. O que é humor rebaixado? E assim, ela vai ainda até chegar na raiz da coisa. Olha, o processo é assim, 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 e acontece dessa forma. Eu faço uma espécie de investigação, tá? Dá, portanto, a ênfase, a noção da doença mental como patos mesmo, tá? O que significa sofrimento? Então, a doença mental é quanto patos, patológico. O que significa sofrimento, no caso, paixão. E aqui, entenda paixão não no contexto romântico, mas paixão no sentido dos apetites, tá? Quais são as paixões humanas? Basicamente, tem dois grupos. O apetite concupiscivo e o apetite iracível. O apetite concupiscivo das coisas que eu me aproximo e o apetite iracível das coisas que eu me afasto, tá? Em termos gerais. Essas paixões podem estar desordenadas na pessoa. Mesmo aquilo que é bom, se estiver em excesso ou desordenado, vai causar o sofrimento psíquico. Mesmo aquilo que é ruim, tá? Mesmo aquilo que é eracível. Se estiver ajustado e ordenado, vai ser bom. Então, quando eu olho e procuro entender o sofrimento, as paixões e, eventualmente, passividade frente aos obstáculos, eu estou investigando a estrutura fundamental, como aquilo está instalado na pessoa. Seria, assim, uma recorrência num nível mais filosófico até. Qual é o sentido dessa coisa para a pessoa? Qual é o significado dessa coisa? Então, essa é uma dimensão possível, tá? E aí, a gente começa a entrar nas perspectivas mesmo. A primeira perspectiva da psicopatologia é a perspectiva médica. Essa é a mais conhecida e, inclusive, a ideia que a maior parte dos psicólogos tem sobre a psicopatologia é essa ainda, tá? Então, ela vai envolver dois campos, tá? O campo da... 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 o campo da neurologia e o campo da medicina naturalística, né? Então, eu estava falando com vocês, eu fechei o slide sem querer. Então, vejam, quando eu for categorizar, eu tenho pelo menos quatro dimensões, né? Biológica, social, operacional e fundamental e aí eu tenho basicamente uma possibilidade de classificação médica, tá? Que vai sempre considerar a neurologia e o aspecto médico naturalista. Então, para essa psicopatologia médico naturalista, nessa perspectiva, o adoecimento mental é visto como um mau funcionamento do corpo. como a medicina também pode ser vista. Não toda a medicina, mas uma parte dela. Sobretudo essa medicina mais científica e mais contemporânea, tá? Algo funciona mal, eu quero ir lá e resolver aquilo que está funcionando. Então, a psicopatologia pode ser assim também. Por isso, neurológica. Nesse caso, quais áreas do cérebro estão funcionando mal e por quê? Tá? alguns transtornos, alguns transtornos, em especial algumas doenças, elas realmente precisam ser tratadas desse nível. Também precisam ser tratadas desse nível, tá? Então, por exemplo, transtornos que vão envolver algum nível de demência, ou seja, quando a pessoa perde faculdades mentais, tá? Quando ela não funciona com as suas faculdades mentais plenas, tá? Nesse nível de demência, pode ser que a abordagem psicológica não funcione. Não funciona simplesmente pelo fato de que a pessoa está inacessível, tá? Há, exemplo, a doença de Alzheimer, a faculdade mental da pessoa está inacessível, houve uma deterioração do sistema nervoso dela de tal forma que ela entra no quadro irreversível. Parte do substrato biológico dela está danificada. Então, às vezes, eu não consigo acessar ela com a psicoterapia, tá? Ou apenas com a psicoterapia. Então, nesse caso, eu realmente preciso olhar para ela de forma mais integral. Olhar para o corpo dela e entender que alguma coisa é disfuncional ali. É, o Parkinson, o doença de Parkinson, a mesma coisa. Todas as demências em geral, tá? Dessa forma. Alguns transtornos esquizotípicos, né? A esquizofrenia, por exemplo. Pode ser que a pessoa esteja num nível de alucinação tão grande que ela também não reaja bem a psicoterapia, né? Então, porque ela não consegue, tá inacessível. Alguns transtornos de humor. Então, depressão muito profunda, muito crônica, muito severa também, tá? Em alguns casos, precisa até de cirurgia. Bipolaridade muito grave também. O TDAH muito grave, muito severo também. Precisa de uma intervenção medicamentosa, tá? Nesse caso, a biologia realmente está comprometida. Então, essa visão médico-nutoralística, ela fica fundamental, ela torna-se fundamental. Então, o mau funcionamento do corpo é visto como o mau funcionamento do cérebro e do encéfalo, como um todo, né? ou ainda da parte do sistema nervoso periférico, dos nervos, mas o fato é que é o mau funcionamento do sistema nervoso, tá? Alguma coisa não está legal. E a biologia precisa ser corrigida ou por cirurgia ou por medicação. No nível mais macro ou no nível mais micro, dentro das células, né? Quando eu falo em termos de medicação, eu estou falando dentro das células. Eu corrijo o funcionamento celular. Agora, quando eu falo em cirurgia, eu corrijo o nível do tecido e, às vezes, do órgão, removendo uma parte dele que não está funcional ou reajustando, tá? Então, existe isso. Ou ainda como uma desregulação funcional, tá? Ou uma disfunção. Uma desregulação funcional também pode ser no sistema nervoso central, né? Ou no sistema nervoso periférico, mas no sistema como um todo. E essa desregulação pode ser um estado geral da pessoa que leva a essa desregulação. Então, por exemplo, a falta de vitamina D tem alguma correlação com a depressão. Sabe-se que o hormônio da melatonina é muito importante para a pessoa alterar o estado de humor dela, por exemplo. Então, a pessoa com depressão ela precisa tomar sol. Porque tomar sol ajuda na síntese da vitamina D. E a vitamina D ajuda no hormônio ou na síntese do hormônio da melatonina. Então, ela toma sol a pele dela fica mais bronzeada, mas mais do que isso. Além de bronzear a pele, a melatonina também entra no sistema nervoso e ajuda no sono, na concentração, na noção da recompensa. Então, nesse caso, a tratativa teria que ser medicamentosa e uma reposição de vitaminas altera o aspecto comportamental. A desnutrição, insônia, todos esses quadros eles são bastante biológicos, são bastante funcionais. é bem do corpo da pessoa, mas podem interferir na psicopatologia. Então, estresse emocional, ciclos hormonais nos homens e nas mulheres, mas em especial nas mulheres, ciclos hormonais relacionados ao ciclo menstrual alteram alteram a funcionalidade psíquica, e em algumas pessoas isso chega a ser psicomatológico porque gera muito sofrimento psíquico, não psicomatológico do ponto de vista descritivo, mas do ponto de vista fundamental, altera fundamentalmente a pessoa e ela melhora isso às vezes tomando um hormônio que não tem nada a ver, tomando um anticoncepcional, por exemplo. Ela regula o ciclo e ela regula sim a irritação, a questão. Então, o psicólogo tem pouco poder de ação nesse ponto, mas o médico tem mais poder de ação e pode ser inclusive um médico fora da área psíquica. Por exemplo, sabe-se que as pessoas com problemas cardiológicos, elas têm uma tendência a ter também ansiedade. Então, quando eu tomo um remédio cardíaco, eu tenho um nível de ansiedade rebaixado, por exemplo. Os cardiopatas têm tendência ao transtorno de ansiedade, há uma tendência. O coração bate de forma irregular e isso pode ativar o sistema simpático, o parasimpático de forma irregular também e o quadro geral faz com que a pessoa sinta mal-estar, tá? Ansioso. Esse seria um quadro claro dessa visão médico-naturalista, uma condição geral do corpo da pessoa desencadeia mal-estar, tá? Mal-estar funcional. E por isso, às vezes, certas receitas caseiras funcionam. A pessoa está com depressão e aí alguém fala assim, olha, toma um banho de imersão, toma um banho de sal grosso, melhora, porque às vezes você faz reposição de nutrientes no teu corpo. Come uma coisa gostosa, né? Ah, vai lá, come uma coisa gostosa, passa um tempo bem que você vai melhorar. e a pessoa realmente melhora. Ela realmente melhora porque ela melhora aquele aspecto biológico dela. Então, ela come uma coisa gostosa e aí o estado geral é que ela sente mais animada, ela sente mais energética, tá? Então, tem essa característica. É... E por isso, às vezes, melhora. O médico consegue fazer isso com intervenção medicamentosa, tá? Ele consegue fazer isso com intervenção medicamentosa adequada ou com cirurgia, né? E a ideia é essa, que de alguma parte do aparelho biológico tem uma desregulação tal que leva à psicotatologia. Então, essa é uma forma de ver, tá? Uma forma chamada médico naturalista. alguns psiquiatras vão para esse caminho, alguns psiquiatras não vão exatamente para esse caminho, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de ação. E aí, a gente entra nas nossas abordagens psicológicas mesmo. O livro de vocês, né? O autor usa as abordagens que, por acaso, são aquelas que a gente tem no curso também. Então, por isso eu as mantive, tal como está no livro, tá? É o capítulo 3 lá do Balgalan Rondo, eu mantive tal como está lá. E aí, a gente vai falar cada uma delas e seria interessante que a gente entendesse a visão de mundo de cada uma delas, tá? Então, do ponto de vista da perspectiva existencial e humanista, né? Existencial e humanista. A doença não é vista como uma disfunção biológica ou psicológica em si. obviamente há uma disfunção que pode estar presente, né? O corpo da pessoa pode estar mesmo danificado. Mas, mais do que isso, a doença é vista como um significado, como um símbolo geral. O que ela representa para a pessoa? Qual é a questão existencial envolvida naquilo, tá? É... qual é a... a significância que a pessoa dá para aquilo. Isso é mais importante por essa perspectiva psicopatológica, tá? É... como eu ajudo essa pessoa a se tratar oferecendo para ela possibilidades de sentidos. Não sou nem eu que vou dar para ela os sentidos, mas eu vou oferecer para ela a oportunidade de pensar sobre esses sentidos, de estabelecer possibilidades existenciais, tá? Então, dessa forma eu consigo conversar com a pessoa e significar aquilo que ela me diz e entender a relação daquela doença na vida da pessoa, tá? A depressão para alguns tem um símbolo, para outros tem outro. Então, é nesse sentido e aí não há nada de errado do ponto de vista da disfunção biológica ou psicológica. Simplesmente é uma condição existencial que a pessoa vai precisar aprender a lidar com aquilo, com aquela condição existencial. Ela tem aquela realidade e aí diante daquela realidade ela precisa articular as coisas, tá? sempre instalando a pessoa na realidade, pelo menos na realidade existencial daquele momento, né? Então, a gente não vê do ponto de vista da abordagem especial humanista, a gente não vê a doença mental como uma disfunção apenas, né? Mas como um modo particular de existência. Isso ajuda a que a pessoa se alivie daquele sofrimento psíquico. Uma vez que ela consegue significar a doença, ela consegue significar a a existência dela, ela melhora, ela alivia, tá? E também é entendida como um modo pessoalmente doloroso de ser com os outros. Então, na minha relação com os outros, mas na minha relação humana, é algo que pessoalmente está me causando dor. Como eu posso aliviar dessa dor, por exemplo? Como eu posso buscar recursos para aliviar dessa dor? Então, assim, por essa perspectiva existencial humanista, a forma de intervenção e de catálogo é muito contrastante com a forma psiquiátrica, tá? aqui entra uma discussão a respeito daquela coisa, se a psicologia e a psiquiatria devem ser ciências ou arte, né? Ou filosofia, absolutamente, por esse ponto de vista, não faz muito sentido que eu olhe para a categoria da doença da pessoa, tá? Então, do ponto de vista da perspectiva existencial, a categorização ela não é muito importante, mais importante aqui é a fundamentação, aquilo que é fundamental, então, o psicólogo existencial, ao lidar com a psicopatologia, ele vai entender o sentido daquilo, o que significa aquela coisa para a pessoa e como pode lidar com aquilo, tá? Como a pessoa pode lidar com aquilo? e vai oferecer para ela possibilidades, assim, que ela mesma vai encontrar, né? Entendendo a entendendo a terapia como não diretiva, não direciona a pessoa, mas possibilita para ela opções, tá? É uma forma de trabalhar e é uma forma de enxergar e entender a psicotologia. Por que que eu já estou dando esse gancho para vocês? Alguns de vocês vão para os estágios clínicos, nesse caso, alguns de vocês vão adotar a abordagem especial humanista e nesse caso, vocês vão reparar que o diagnóstico, às vezes, para o psicólogo humanista, é absolutamente dispensável do ponto de vista da intervenção, tá? É óbvio, o paciente vai precisar passar pelo psiquiatra, vai precisar ser acompanhado, assim, de forma médica quando ele está passando por aquilo, mas a pergunta principal é o que aquilo significa para a pessoa? O que aquilo tem relação na existência da pessoa, tá? E aí, nesse ponto de vista, a psicopatologia enquanto doença, ela é tão importante quanto qualquer outra doença também é. Então, se eu vou lidar com um cardiopata e ele sofre por ter um problema cardíaco, perceba que esse sofrimento psíquico é um jeito existencial dele de ser. E aí, ao lidar com isso, eu não vou olhar para a cardiologia, mas eu vou olhar para aquilo como uma condição de existência, tá? O médico vai resolver a questão cardiológica, mas o psicólogo existencial vai olhar para aquilo e tentar entender, junto com o paciente, e de preferência, oferecendo um ambiente favorável, né, para o seu paciente, para o seu cliente, ter um papel ativo, encontrar um sentido para aquela coisa, encontrar uma questão existencial naquilo, tá? Bom, eu tenho uma doença cardíaca, o que eu faço com isso agora? Como isso é para mim? Então, por esse ponto de vista, tanto uma doença cardíaca quanto um transtorno psicológico tem a mesma função, assim, tem a mesma dimensão, não há preocupação a mais, tá? Mas uma preocupação geral, como qualquer outra circunstância também, se a pessoa é casada, se ela é solteira, se está empregada, desempregada, todo o evento ocorrido vai ser entendido como uma questão existencial, que às vezes pode ser pessoalmente dolorosa, tá? E aí, nesse ponto, é que vai ocorrer a investigação da psicologia existencial e humanista. A respeito aqui, né, se vocês não estudaram nada, o principal autor é o Paul Rogers, mas eu acho também que, de forma geral, a gente pode enquadrar um pouquinho o Viktor Frankl, e aí eu recomendaria para vocês um livro chamado Sentido para a Vida, do Viktor Frankl. É curtinho, mas é, assim, fundamental. Nesse livro fica interessante essa percepção, tá? Fica interessante essa percepção existencial e humanista. A segunda perspectiva, essa eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, é a perspectiva comportamental. Na visão da análise do comportamento, né, comportamental aqui, behaviorista, tá? Na visão da análise do comportamento, a psicopatologia é entendida como um repertório funcional e específico, tá? obviamente a uma filogenética. Então, o corpo da pessoa pode estar danificado, então, eu preciso olhar para isso, mas há também uma questão ontogenética, a história de vida da pessoa levou a ela a certos padrões comportamentais. E é nesse ponto que eu vou olhar funcionalmente. como está funcionando essa doença para a pessoa? A psicologia cognitiva comportamental, ela fala em comportamentos disfuncionais, tá? A psicologia comportamental, ela sempre fala em funcionalidade, não existe nada disfuncional. Função para a psicologia comportamental seria algo como correlação entre termos. Então, a função comportamental, uma coisa que se liga com a outra. é um comportamento que produz algo no ambiente, um ambiente que ele sim um comportamento. É sempre funcional. Acontece que nesse quadro geral de funcionalidade, coisas que são funcionais em certa medida geram sofrimento psicológico em outra medida, tá? Olha, por exemplo, uma criança que faz pirraça e deita no chão e se descabela e bate a cabecinha no chão e bate os bracinhos no chão, se por um lado essa resposta é funcional e envergonha a mãe e às vezes ela acessa aquilo que ela quer, por outro lado gera sofrimento psicológico, porque quando essa criança está fazendo isso, normalmente ela está num desarranjo emocional grande, tá? O quadro geral dela é um quadro de colapso emocional. Então, eu vou precisar entender essas funcionalidades. o que mantém esse comportamento que faz o colapso mas ao mesmo tempo ganha com algo, tá? Então, quando eu olho para a psicopatologia do ponto de vista comportamental, há algo que aproxima ela da psicologia existencial humanística e é assim, os critérios diagnósticos do tipo descritivo não servem de nada. Na psicologia existencial, o critério diagnóstico descritivo não serve de nada porque não é a partir dele que o psicólogo vai trabalhar mas a partir da vivência existencial da pessoa diante daquele quadro. E para o behaviorista, ele também não serve de nada ou serve muito pouco porque não é a partir dele que eu vou entender a função mas quando eu olhar a história da pessoa seja ela filogenética ou genética ou cultural, tá? Em algum nível aquela história é... apresenta algo ali, tá? E é nesse ponto que as duas se aproximam. Se distanciam muito, muito, muito uma da outra do ponto de vista da abordagem mesmo de ação, da terapêutica. Enquanto a psicologia existencial humanista é não diretiva e ela possibilita qualquer sentido, né? Estabelecimento de qualquer sentido possível na narrativa da pessoa, a psicologia behaviorista é muito narrativa. Ela é muito muito determinista, assim, ela é muito diretiva e ela vai possibilitar uma narrativa dentro de possibilidades assim, concretas de ação, tá? De execução mesmo. Então eu vou coordenar a pessoa perguntando aquilo que ela quer e vou estabelecer controles comportamentais sobre ela. O objetivo da psicopatologia comportamental é remover a pessoa de um controle de maior sofrimento para outro controle que a D dê a ela menos sofrimento e, se possível, alguma liberdade. Para a psicologia comportamental a gente está sempre interagindo com o ambiente ou com o meio e, dessa forma, há um certo determinismo, sim. Então a gente vai olhar para esse determinismo da seguinte forma, olha, se a gente, de fato, é determinado a fazer as coisas pelos estímulos ambientais, a possibilidade de liberdade é conhecer essas determinações, ao conhecer aquilo que me determina, eu consigo me desvencilhar daquilo, eu consigo me separar daquilo. Então, é nesse sentido que a perspectiva comportamental vai olhar para a psicopatologia, entendendo qual é a funcionalidade e tentando alterar aqueles pontos de sofrimento, tornando aquela funcionalidade mais eficiente ou mais eficaz ou ainda substituindo por outro comportamento ou por outra circunstância comportamental que seja igualmente funcional, mas sem efeito colateral do sofrimento. Por exemplo, no caso da criança que deita no chão e faz churrar, faz maior choro lá, faz uma uma choradeira porque ela quer um chocolate, ela pode optar por deitar no chão e fazer todo esse sofrimento, mas ela pode também pedir um por favor para a mãe dela, mãe, por favor, o efeito provavelmente é o mesmo, sim, sob o controle, quer dizer, provavelmente não, tem mãe que realmente cede diante do choro, da criança e da pirraça, mas em termos gerais é menos custoso para a criança e o efeito é bem parecido, pedir por favor, ser educado, o efeito é bem parecido e aí o resultado é que alterando uma resposta por outra, o sofrimento ele é menor, tá, ainda há um controle, ainda há uma extremidade comportamental, ainda há uma questão comportamental, mas o objetivo da psicologia comportamental é esse, substituir as coisas e olha a psicopatologia dessa forma, como um arranjo funcional, repertório funcional, as características são sempre comportamentais, são sempre comportamentos, e aí no livro eu falo assim, comportamentos observáveis, Paulo da Gola Rondo não é behaviorista, não são comportamentos observáveis apenas, por isso eu mudei no slide, são comportamentos abertos e encobertos, são coisas que acontecem e que todos podem ver com os próprios olhos e coisas que acontecem sob a pele, então, memória, pensamento, os desejos, tudo isso é comportamento encoberto, do ponto de vista da psicologia behaviorista, tudo é comportamento, nesse caso, todos encobertos, então, todos dentro de mim, todos guardados dentro de mim, eu consigo lidar com eles, todos eles têm funcionalidade, todos eles têm relação de causas e efeitos com o ambiente, eu consigo lidar com isso e alterar esses repertórios favorecendo o estado geral da pessoa, bom, esses comportamentos, sejam eles respondentes ou operantes, ou seja, aqueles ligados ao reflexo, aqueles fisiológicos ou aqueles ligados ao livre operante, são sensíveis a certas leis, são sensíveis a certas leis e determinantes da aprendizagem, a psicopatologia do ponto de vista da comportamental, ela é aprendida, o transtorno, ele é aprendido, olha, eu tenho uma predisposição genética a ter ansiedade, isso é verdade, mas eu desenvolvo ansiedade a partir das coisas que eu aprendo, é a partir da estrutura psicológica de aprendizagem é que eu desenvolvo ansiedade enquanto patologia, eu tenho uma predeterminação biológica a ter depressão, mas são as coisas que eu aprendo que são a depressão em si, tá, então eu aprendo a ser depressivo nesse sentido, a essa condição, tá, a pessoa que tem o transtorno, ela aprendeu a ser daquele jeito, e ela pode aprender um outro repertório que favoreça ela de alguma forma, tá, então, se aquilo tá gerando déficit, tá gerando sofrimento, ela pode aprender de uma forma mais eficiente, mantendo a mesma função, às vezes, a mesma relação de estímulos, mas de forma que não tenha sofrimento psíquico, tá, por exemplo, a mesma função, no caso da criança, é obter o chocolate, o comportamento ali, e obter um reforçador, tanto faz se ela deita no chão, pesa a maior pirraça, se ela pedir por favor, é a mesma função comportamental, mas a topografia da resposta é muito diferente num caso e no outro, então, um vai exercer muito sofrimento psíquico sobre a pessoa, o outro menos, tá, então essa é a noção de psicopatologia de acordo com a perspectiva comportamental. A perspectiva cognitivista, tá, e aí pode entender também a TCC brasileira, no Brasil a gente chama de TCC, terapia cognitiva comportamental, mas nos Estados Unidos, na Europa, a gente chama de terapia cognitiva, o próprio Aaron Beck chama de terapia cognitiva, tá, aliás, um dos motivos do pessoal ficar falando cognitivo comportamental é por causa das editoras, tem uma autora chamada Marsha Linehan, por exemplo, que é uma psicóloga comportamental, que ela nomeou alguns livros dela como cognitivo comportamental, mas ela fala de reforço, punição, no livro, né, e aí um aluno dela perguntou, falou assim, ô, Marsha, mas isso aqui é behaviorista, né, analítico comportamental, ou é cognitivo comportamental? E a resposta dela foi categória, falou só, vem demais se chamar cognitivo comportamental, então, o nome tem mais a ver com uma questão, assim, até de publicação, tá, vem demais e a editora pediu isso pra ela, de acordo com a entrevista que eu vi, então, aqui no Brasil, o motivo de falar cognitivo comportamental é pra associar mesmo a psicologia comportamental, o aspecto da, acho que a psicologia comportamental, ela era mais velha, mais robusta aqui no Brasil, então, quando chegou a cognitivo aqui, mantiveram o nome, tá, cognitivo comportamental, pra poder surfar um pouco naquela onda do que já existia, e as duas tem alguma raiz em comum também, elas tem alguma coisa em comum, a visão de mundo muda um pouco, muda bastante, mas elas tem alguma coisa em comum, a perspectiva cognitivista, que é uma outra abordagem psicológica, que eventualmente vocês podem querer aprender, ela vai lidar, do ponto de vista descritivo e funcional também, e ela vai lidar os sintomas como resultado de representações cognitivas disfuncionais, há uma frase célebre a respeito disso que é assim, não é o que é causado ao homem que faz ele sofrer, mas é a interpretação dele sobre aquilo que é causado, que faz ele sofrer, tá, é exatamente essa a visão, então, não importa se eu fui desempregado, não importa se um ente querido meu veio falecer, não importa se eu mesmo estou passando por uma doença, importa como eu olho para aquilo, tá, então essa perspectiva é bastante interessante, e aí a partir desse momento eu consigo alterar essa forma de olhar, eu consigo alterar essa possibilidade de, de cognição, tá, para a psicologia cognitiva, e portanto, do ponto de vista da perspectiva da psicopatologia, né, cognitiva, as cognições são aprendidas e mantidas pelas experiências intensidades, então, eu aprendo alguma coisa e aquilo que eu vivencio sustenta aquilo dentro de mim, tá, então, eu aprendi a me depreciar, por exemplo, acreditar que eu sou inferior, e aí eu vivencio experiências que podem comprovar isso de alguma forma, aquela cognição fica instalada em mim, tá, ela ganha raiz em mim, tá, eu tenho essa característica, ela, ela, ela é estabelecida por aquilo que eu acredito, pela minha crença, tá, e por isso, a terapia cognitiva comportamental trabalha com pensamentos e crenças, não importa o que acontece, mas o que eu acredito sobre aquilo que aconteceu, são também consideradas as emoções e os comportamentos adivinhos das cognições, na chamada tria de cognitiva, pensamentos levam a emoções, emoções levam a comportamentos, mas também pensamentos levam a comportamentos que levam a emoções, tá, eu penso as coisas, eu me comporto e eu me emociono, é essa a noção da psicologia cognitiva, ela usa, ela tem um berço dentro da psiquiatria, então ela usa da 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 forma categórica da psiquiatria, tá, diferente das outras anteriores, ela é bastante categórica na análise e ela tem protocolos de intervenção muito claros, assim, então, quando o tipo do pensamento é tal, eu devo agir de tal jeito, quando o tipo do pensamento é outro, desse ponto de vista, ela é mais estruturada do que as outras abordagens, tá, ela é mais estruturante, inclusive, ela olha pro ser humano de forma mais fechada, de forma mais estruturante, tá, então, tem essa característica, é, e ela olha pros transtornos também de forma estruturante, ela usa do DSM do SID e, além disso, ela tem sérios protocolos, assim, pra poder lidar com aquilo, então, psicologia cognitiva funciona assim, pra reestruturar essas cognições. E aí, por fim, o quarto pilar, que vocês têm na faculdade de vocês, né, e tem também lá no livro, é a perspectiva da psicanálise, e aqui eu tô chutando o balde, tá, a gente podia mudar o nome aqui pra psicodinâmicas, eu vou falar da psicanálise sem considerar a, os distoantes todos, que assim, aliás, em todas elas eu tô fazendo isso, tá, dentro da psicologia humanista são várias linhas, quando a gente fala psicologia humanista, que foi a primeira que a gente viu, é, eu falei do Carl Rogers, mas eu conheço pouco sobre ele, eu conheço mais sobre o Viktor Frankl, e eu sei que já é uma linha diferente, ela já é uma linha diferente, inclusive ela é chamada de logoterapia, ela pode ser encaixada, de forma geral, como uma perspectiva existencial, mas ela já é bem diferente, ela aproxime muitas coisas, tá, mas ela afasta em muitas outras, ela ainda tá dentro desse escopo teórico, mas dentro dela mesmo é bem diferente, a psicologia comportamental, que é aquela que eu domino mais, olha, eu poderia dizer pra vocês de saída, quatro subabordagens, assim, então tem a FAP, que é a análise funcional do comportamento, que é uma abordagem comportamental específica, ela tem um jeito muito específico de trabalhar FAP, tá, aqui no Brasil, a gente tem uma, que é genuinamente brasileira, o que é a ITCR, que é a terapia, na verdade é, ITCR é o instituto, né, é a TCR, que é a Terapia por Contingências de Reforçamento, tá, que advém do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, ela é reconhecida pela ABAI, que é a Associação Internacional de Behaviorismo, né, e ela é genuinamente brasileira, foi um brasileiro chamado Hélio Guilherme que inventou, a gente tem a ACT, que é a Terapia da Aceitação e Compromisso, e da ACT veio uma ideia chamada Mindfulness, que hoje está sendo super difundida como teoria própria, né, mas a Mindfulness na verdade veio da ACT, ela veio da ACT, e especificamente, ela era mais anterior, tá, ela, inclusive, é muito tradicional, ela é uma terapia oriental relacionada com a meditação, e a ACT usa isso, então, aquela atenção plena, né, veio da ACT, Aceitação e Compromisso, tá, a sigla é em inglês, por isso, ACT, mas, na língua portuguesa seria T, A, C, então, Terapia de Aceitação e Compromisso, a FAP também é da língua inglesa, então, F, 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 A, P, tá, na língua portuguesa seria diferente a sigla, mas, enfim, é, e tem a DBL, que é a terapia, é, behaviorista dialética, tá, que também a sigla é em inglês, da, da Marcha Linehan, que é uma que eu trabalho mais, assim, no consultório, é, ela tem um, um forte trato, é, cognitivo, mas não cognitivo do cognitivismo, cognitivo do ponto de vista behaviorista, tá, dos comportamentos operantes, encobertos, que acontecem dentro da cabeça da pessoa, linguagem e dialética, principalmente, tá, é, então, assim, perceba, que dentro dessa perspectiva, eu tenho um leque grande, então, isso que eu coloquei aqui, é aquilo que, de forma geral, todas as abordagens dentro desse leque, vão, olhar, tá, assim, dentro da abordagem, tem uma subabordagem, é isso, é, a psicologia cognitiva, idem, então, tem, por exemplo, a terapia dos quadros relacionais, que é uma abordagem específica, tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tem a TC, que é a cognitiva, tá, tem a, a TREC, terapia relacional emotiva, que é, é outro tipo, mas, enfim, e aí, quando eu for para a psicanálise, aí eu falo que eu chuto ao balde, porque é chutar ao balde mesmo, porque basicamente, cada autor da psicanálise fundou a própria terapia, então, quando eu falo em psicanálise freudiana, é uma, quando eu falo em psicanálise junguiana, os psicanalistas já viram até mortal assim, eles nem se consideram aquilo psicanálise mais, aí vira, psicologia analítica, embora a base original tenha sido da psicanálise, tá, o que agrupa a psicanálise, é a crença forte no inconsciente, inconsciente quanto determinante comportamental, tá, determinante do comportamento, então, assim, Freud é uma linha, o Jung, outra linha, a Melanie Klein é outra linha que trabalha com criança, e a Anna Freud, que é filha do Freud, é outra linha que trabalha com criança, inclusive, é dissidente da Melanie Klein, as duas tem pensamento oposto, uma da outra, no meio do caminho, tem um sujeito chamado, Winnicott, Winnicott trabalha com crianças e com adultos, e fica no meio do caminho, entre a Anna Freud, e a Melanie Klein, esses tem os analistas do discurso, tá, que são psicanalistas, que foram pro aspecto da linguagem, então, o mais conhecido deles, Lacan, então, Lacan, a terapia psicanalítica Lacaniana, é muito diferente dessas umas, que eu citei até agora, existem outras que vão pro aspecto das pulsões, do inconsciente, com relação à energia corporal, o Reich, por exemplo, psicologia corporal, ela já veio da psicanálise, mas aí o terapeuta vai trabalhar com o corpo da pessoa mesmo, quase com exercício físico, tá, assim, quando eu falo em psicanálise, aí é chutar o balde mesmo, o leque é maior ainda, se dentro das outras abordagens tem esse leque, na psicanálise é maior ainda, isso porque ela é mais velha, tá, do ponto de vista clínico, ela é a mais velha de todas, então, aqui são linhas gerais, muito gerais mesmo, é assim, a pessoa é vista como ser determinado, no sentido de que segue, um determinante interno, tá, o inconsciente manda, a pessoa obedece, é isso que é o determinado, entre aspas, ó, mas, a psicanálise cognitiva tem determinação também? Claro que tem, as crenças, a pessoa é determinada pelas suas crenças, tá, na psicanálise comportamental, tem determinação? Poxa, é que mais tem isso, estampado, o Skinner tinha certeza a respeito disso, tá, não faz no menor, vergonha, esconder isso, o ambiente determina o comportamento, a psicologia existencial humanista é a única que vai falar que o ser humano não é determinada a nada, é a única que vai levantar a bandeira de que o ser humano é totalmente livre, as outras, elas vão ficar nesse meio do caminho, a gente é livre dentro da nossa determinação, tá, e cada uma vai ver os níveis de determinação, que são pertinentes, então, da perspectiva psicanalítica, a psicopatologia, ela vai olhar para esses determinantes do inconsciente, e principalmente, com os mecanismos, com os mecanismos que as pessoas vão usar, que são todos, assim, aprendidos e desenvolvidos, e não todos conscientes, né, com os mecanismos que as pessoas vão usar para lidar com isso, tá, no trabalho de vocês, que eu queria comentar, eu coloquei assim, o que são mecanismos psicológicos, era o fim do capítulo, teve um pessoal que leu lá e entendeu, ah, mecanismo psicológico é a funcionalidade da pessoa mesmo, sem tanta determinação biológica, mas a maior parte dos alunos foi para um negócio totalmente louco, assim, mecanismo de defesa, não era essa a pergunta, o que era mecanismo de defesa, a pergunta era, o que era mecanismo psicológico dentro daquele texto, tá, então o pessoal pegou texto que não tinha nada a ver, foi procurar coisa de Freud para responder, não era isso, era para usar o texto do Dal Galarondo mesmo, tá, e a ideia é que no final daquele texto tinha três níveis, assim, eu falava a respeito de síndrome, o Dal Galarondo fala a respeito de síndrome, quando tem uma característica biológica muito marcada, tá, e muito imutável, tem muito a ver com a filogenética, então síndrome de Down, toda pessoa com síndrome de Down tem uma característica muito marcada, biologicamente eu consigo olhar para ela, e ver que o rostinho tem diferença, que a mãozinha da criança tem diferença, e o comportamento também tem diferença, suficientemente marcado, ao ponto que eu consigo agrupar todos eles, como personalidades humanas, são pessoas muito diferentes, mas como transtorno, assim, como doença, é uma síndrome, exatamente porque é marcado, síndrome de Down, é muito marcado, tá, agora quando eu falo em transtorno, tem essa marcação, mas o componente ele é variado, tem o componente biológico, e tem o componente também comportamental, tá, tem uma variação, então o transtorno depressivo maior, os depressivos não são todos iguaizinhos, mesmo na síndrome não é todo mundo igualzinho, mas é muito mais parecido, agora na depressão, não é totalmente, não é muito mais diferente do que igual, tá, e aí quando eu falo em mecanismo psicológico, eu tô considerando tantos aqueles normais, quanto aqueles patológicos, que é como a psicologia funciona, aí completamente variado, cada um tem um funcionamento psicológico diferente, tá, completamente variado, então não era disso que se tratava o trabalho, né, mas voltando aqui, pra psicanálise, aí sim é, então eu vou tentar olhar pra esses mecanismos, alguns vão gerar sofrimento psíquico, e aí o psicanalista, ele precisa romper com a fronteira, assim, da fantasia, ele tem que romper com a fantasia, e acessar a realidade, tá, instalar a pessoa na realidade, é, tornando ela mais consciente também, tornando aquilo mais cheio de sentido, tá, eu significo as coisas, eu simbolizo as coisas, faço a analogia, e, faço a pessoa romper com a fantasia, romper com os mecanismos, e se instalar na realidade, então, a pessoa seria dominada por forças, né, inconscientes, como os desejos, as pulsões, tá, pulsão de vida, pulsão de morte, e os conflitos, e os mecanismos todos, tá, mecanismos de defesa, mecanismos funcionais, um sintoma, por essas abordagens psicodinâmicas, é, professor, dá licença um pouquinho, eu não entendi, de que mecanismo, que o senhor falou, então, se não são os de defesa, são os mecanismos biológicos, que a pessoa utiliza? Mecanismos psicológicos, então, quais seriam esses mecanismos psicológicos, que não os de defesa? A consciência, consciência é um mecanismo, não é? Não é assim que a psicologia funciona? Consciência, por exemplo? Não sei, eu tô aprendendo psicologia agora. Não, eu não entendi, realmente, ficou bem confuso, porque eu entendo a mente humana, né, como consciente, inconsciente, pré-consciente, e dentro disso, os mecanismos de defesa, que caem, nos psicopatológicos, que são as neuroses, neuropsicose, alguma coisa assim, por isso que eu gostaria de entender um pouco, para eu poder diferenciar até uma questão da outra. Então, vamos olhar. Não é assim que funciona, tá? Não é toda psicologia que entende que existe mecanismo de defesa, essa é uma abordagem psicanalítica, é uma questão, mas, não é assim que funciona em toda a definição de, de, de psicopatologia não, tá? Então, olha só, a, como o, o organismo é colocado, olha só, o que eu falei para vocês na instrução era, leiam, por favor, os livros, tá? Na verdade, o livro, identifiquem no livro, as, as, as condições, tá? Aliás, é, 8h50, vamos fazer um intervalo, e aí eu volto falando para vocês a respeito disso, intervalo de 10 minutos até as 9 horas, eu volto falando para vocês a respeito disso e mostro no texto, tá? O que era esperado lá. É, rapidinho a gente já volta, pessoal. Oi, Cris, tá aí ainda? Ou foi para o intervalo? Não, tô aqui, tô, tô, tô tentando raciocinar um pouco esses mecanismos, ah, psicológicos, é, porque a, a psicopatologia médica é uma, e a, o que eu entendo, e a psicopatologia psicológica é outra independente da abordagem, né? Eu acredito, eu sou psicanalista, eu não posso, ah, querer discutir com ele, que é tipo behavior, né? Que é comportamental, entendeu? Mas mesmo assim, é nunca um comportamento, então, que é isso que eu quero entender? Que comportamento que a pessoa tem, um comportamento neurótico, psicótico, ah, aí cai na síndrome, eu quero entender, né? Ah, Sim, eu vou, eu coloquei isso aqui, amiga, quer ver, ó, eu vou falar aqui, eu coloquei, eu também fiquei um pouco na dúvida quando ele falou, é, mas aí eu fiquei na minha, mas eu tive uma sensação que você ia comentar mesmo, ainda bem que você comentou, é, mas eu coloquei, porque eu não entendi, né, Jaque? Sim, amiga, eu também, mas é, eu coloquei assim, na, na, no trabalho, né, eu coloquei que é a defesa e a resistência que o indivíduo utiliza para evitar, evitar uma situação de perigo ou angústia, como, por exemplo, a negação, no caso, essa minha resposta está bem numa linha, é, psicanalítica também, concorda? sim, é, sim, sim, então, e como é que seria essa resposta comportamental do jeito que ele quer? Seria para a área médica? É, então, eu estou esperando que as a mente também, por essa, por essa resposta, É, então, estou bem na dúvida, eu queria saber também se alguém colocou diferente disso, porque, eu também entendi bem, bem nessa linha mesmo, o mecanismo de defesa, eu também entendi nessa, nesse sentido, assim, mas, traçando pelo, pela psicanalítica mesmo, que eu, falando bem sinceramente, eu não vi ainda, essa questão de mecanismo de defesa em outras abordagens, eu acho que eu ainda não vi, às vezes eu vi e não estou sabendo, não estou lembrando. É, não, não, bagunçou um pouco, porque, se você for seguir o DSM, você enquadra o sujeito ali em 3, 4 itens, e aí você determina um diagnóstico, e aí que você olha, lembra que eu falei até numa outra aula, se você olhar só para o diagnóstico, você não vê o sujeito, e esse sujeito tem muito mais para dar do que um diagnóstico. Sim. Né? Mas, assim, eu não vou, eu nem sei quem está presente, nós estamos na aula, né, já. É, tem bastante galera aí escutando. Então, não, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não, eu só quero entender que processos biológicos é esse, entendeu? De mecanismos de defesa. E aí, realmente, eu me perdi. É, vamos aguardar. Mas eu acho que, ele todo dentro dos mecanismos de defesa. Entendeu? Não deixando desse olhar psicanalítico, né? Por isso que eu me confundi. Mas vamos ver lá o que o professor desvenda para a gente. Verdade. Às vezes, é bem claro, e há algo assim que está bem escuro para a gente ainda. É, por enquanto está. Mas valeu. Ainda bem que não foi só a minha dúvida, e pelo que eu vejo aqui, tem mais gente também que foi para esse lado do mecanismo de defesa, né? Sim. É, eu coloquei totalmente isso. É defesa e resistência mesmo para evitar uma situação de angústia, de perigo, enfim. Eu até citei aqui, por exemplo, a negação. Mas vamos ver aí o que a gente tem. E eu nem coloquei resistência, coloquei o mecanismo de defesa mesmo. Eu nem citei a angústia. Olha só. Mas vamos ver aqui. Ele falou que está no final do capítulo. Acabei de perder meu livro no meio da minha bagunça aqui. É, eu vou olhar no livro aqui para ver o que responde. Mas vamos acordar em aula, né? Vamos aí. Saudades de vocês. Ai, saudades mesmo. Da aula, né, amiga? Nossa. É, porque aí a gente já tira essas dúvidas, assim, já, né? Sim. Enfim. Mas está valendo também. Está sim, está sim. É bom que a gente fica aqui escutando a aula e está fazendo outras coisas também. É, a gente faz de tudo um pouco. A gente faz de tudo um pouquinho. Verdade. Né? Mas está bom, linda. Prazer falar com você. Se cuida, hein? Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada, igualmente. Ah, eu também. Estou aqui. O que precisar, só gritar. Está bom. Beijo. Beijo. Obrigada. Imagina. E aí, gente. E aí, E aí, E aí, Obrigado. 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 É isso, pessoal. Volpamos. Eu deixei aberto aqui... Bom, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Sim. Eu deixei aberto aqui o capítulo, né? Para a gente ler juntos e pensar a respeito das respostas esperadas, tá? Observe o seguinte, era a respeito desse capítulo aqui que precisava ser feito o trabalho. Observe que o autor, ele vai do nível mais geral e mais próximo da biologia, para um nível mais pessoal e mais próximo do funcionamento individual de cada pessoa, tá? Vejam bem, a palavra mecanismo significa funcionamento. Mecanismo psicológico é como a psique funciona. Então, pura e simplesmente, tá? É como as pessoas aprendem as coisas. Não é que a psicanálise fundou o termo mecanismo. Ela usou de uma coisa que já existia anteriormente. Quais são os mecanismos biológicos? Significa, qual é o funcionamento da coisa, tá? Quando o Freud fala em mecanismo de defesa, ele está usando uma coisa que já existe para fazer uma definição dele. Não existe só essa percepção, tá? Não existe só o mecanismo freudiano. Não existe só o mecanismo da psicanálise. Então, quando eu falo assim, quais são os mecanismos psicológicos básicos, assim? Como a pessoa funciona? Ó, um desses mecanismos é a consciência, por exemplo. Eu... Funciona assim? Não funciona? Todos os seres humanos me organizam outros mecanismos subjacentes na consciência. Então, eu tenho funções psicológicas que são mecanismos psicológicos. A atenção, a percepção, a memória, a linguagem. Todos esses mecanismos são formas de funcionamento, tá? Quando eu olho para a psicologia da pessoa e vejo ela funcionando, cada uma dessas coisas é um mecanismo. E não é que é comportamental, ou que é existencial, ou que é psicanalítico. Não, é o ser humano agindo, funcionando, tá? A palavra mecanismo quer dizer isso. Só isso. Ou vocês acham, por exemplo, que o mecanismo mecânico de um carro é freudiano? Como é o mecanismo do motor de um carro? É como ele funciona. Nesse caso, o autor usou nesse sentido. Então, vamos ver como ele disse. Olha, na prática clínica, os sinais e sintomas, a gente estava falando de similogia, né? Os signos. Os símbolos, né? Os signos. Não ocorrem de forma aleatória, tá? Então, assim, a coisa não se organiza de forma desordenada, tá? Não ocorre de forma bagunçada. Eles se organizam em três níveis de organização distintos. Um que é mais clássico, no sentido de que ele é mais próximo da nossa filogênese, e, portanto, ele é mais determinado. Um que é intermediário e um que é muito pessoal. É isso. Então, na prática clínica, os sinais e sintomas não acontecem de forma aleatórica. Surgem certas associações, que a gente vai chamar de certos clusters. São agrupamentos mais ou menos frequentes. Aqueles que são mais frequentes, são mais próximos da biologia humana. Uma coisa que uma pessoa tem e a outra também tem, é porque tem mais a ver com o corpo dela do que com a vivência dela. Com a história dela, tá? Então, é essa a ideia, tá bom? Define-se, portanto, as síndromes como agrupamentos relativamente constantes e estáveis em determinados sinais e sintomas. A exemplo, síndrome de Down. Não está falando nada aqui, mas basta ver o nome. O nome é esse, síndrome de Down. Por que ele é um agrupamento relativamente constante e estável? Vocês já viram duas pessoas com síndrome de Down? Uma do lado da outra? Elas são muito parecidas. Muito mais parecidas do que diferentes. Inclusive, eu consigo identificar que as duas pessoas têm síndrome de Down. Porque elas têm muitos traços biológicos próximos, tá? Então, os olhos, a mãozinha é diferente. E a funcionalidade também é diferente. O que é esperado por uma pessoa com síndrome de Down? Se vocês já viram alguma na vida, eu posso perguntar e vocês podem me responder um sintoma. Com relação ao afeto. Como a pessoa com essa síndrome reage ao afeto? O humor dela tende a ser irritadiço ou muito afetuoso no sentido positivo, né? Ela é muito amorosa ou muito irritadiço. É um mecanismo psicológico? É um mecanismo psicológico. Mas tem uma inclinação biológica? Provavelmente. Porque todos que têm essa síndrome têm isso. Vocês já viram a pessoa com síndrome de Down na vida alguma vez? Reparem que todas elas têm uma forma geral. Todas elas são uma personalidade própria, têm uma inteligência própria e tal. Mas todas elas são uma forma geral de se comportar. Nesse aspecto do afeto, por exemplo, isso é bem marcado. O afeto dessas pessoas, em geral, é bem marcado. Tem outro ponto também que é bem marcado, que é o seguinte. Pode acontecer o déficit intelectual. Rebaixamento cognitivo. É bem marcado. É bem esperado que exista o déficit intelectual. Por isso é uma síndrome. É um agrupamento relativamente constante e estável. Determinados sinais relativamente constantes e estáveis. Entretanto, ao se delimitar a síndromes, como, por exemplo, síndrome depressiva, demência, paranoide, como é feito de forma geral, a gente não trata das questões mais pontuais de cada pessoa. Não se trata ainda da definição e da identificação das causas específicas, quando eu estou falando lá de psicopatologia. Do curso, ou seja, da história e da evolução relativamente homogênea. Então, no caso das síndromes, a evolução é mais ou menos igual. É esperado que seja de tal jeito, o prognóstico é mais ou menos igual, a evolução é mais ou menos igual. Mas eu estou falando de um jeito geral. Aqui eu não consigo diferenciar isso de uma outra estrutura básica do processo patológico. Portanto, a síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas que são constantes e estáveis. O que é a síndrome psicológica? É um agrupamento puramente descritivo de um conjunto momentâneo e decorrente de sinais e sintomas constantes e estáveis na pessoa. É isso, tá? Agora, a outra pergunta era, o que é um transtorno, né? Então, denomina-se na medicina e na psiquiatria as entidades nosológicas, as doenças, ou seja, as coisas que não vão bem no funcionamento psíquico da pessoa, tá? Isso aqui é transtorno. O que é transtorno? Entidades nosológicas e doenças que não são classificáveis como a síndrome de são. Então, como, por exemplo, a esquizofrenia, doença de Alzheimer, a doença nervosa, tá? Os transtornos são fenômenos mórbidos nos quais podem se identificar, ou pelo menos presumir, certa constância, tá? Certas causas e certos fatores. Tem uma etiologia, mas eles são diferentes das síndromes, tá? O curso é relativamente homogêneo, tem certos padrões evolutivos e tem certos estados terminais típicos, mas não é tal como a síndrome, que faz uma descrição geral da coisa. Aqui, eu vou para um nível mais pessoal. Eu preciso olhar a evolução do quadro, tá? Eu preciso olhar o desenvolvimento da coisa. E além desses dois níveis que eu vou olhar, eu tenho um nível mais pessoal ainda, que é o seguinte. Além disso, as entidades nosológicas ou nos transtornos buscam se identificar os mecanismos psicológicos. Como a pessoa funciona? O que são mecanismos psicológicos? Características funcionais da pessoa, tá? Então, consciência, atenção, o afeto. Como o afeto dela funciona? É um mecanismo, tá? Que podem ser normais, portanto, mecanismos psicológicos ou psicopatológicos. Tá? Ó, um recorte da realidade possível é olhar para o mundo de forma psicanalítica. Mas essa não é a única forma de olhar, tá? Quando eu falo em mecanismo funcional da pessoa, quando eu falo do jeito que ela funciona, eu vou olhar nos recursos dela, como um todo. A pessoa que tem depressão, ela tem muitos mecanismos que são psicopatológicos. Um desses mecanismos, por exemplo, é o pensamento ruminativo. Ela tende a ficar parada no negócio, recordando uma memória e fazendo funcionar, funcionar, funcionar. É um mecanismo psicopatológico. Mas ela pode ter também mecanismos psicológicos bons que vão servir como prognósticos, tá? Então, ela pode ter, por exemplo, um bom discernimento a respeito desses pensamentos. Ela pode ter uma boa consciência que integra tudo isso e ver como funciona. Quando eu falo em mecanismos psicológicos, característicos, eu estou falando do jeito da pessoa funcionar, tá? Aí, o autor segue. Além de ver o jeito da pessoa funcionar, eu vejo os antecedentes genéticos e familiares. Um montão de gente colocou que mecanismo psicológico é um antecedente genético e familiar. Não é. Isso aqui é uma das outras coisas que investiga, tá? É algo específico e respostas a tratamentos. No caso, se eu já usar intervenção, que são mais ou menos previsíveis, né? Então, essa é a questão. Em psicopatologia e psiquiatria, frequentemente somos obrigados a trabalhar no âmbito das síndromes, pois muitas vezes o diagnóstico preciso das entidades nosológicas, que são os transtornos, os mecanismos, tá? Das doenças, né? Entidades nosológicas, doenças e transtornos específicos, é difícil ou é incerto. Porque eu não consigo acessar a pessoa no primeiro momento por completo. Eu preciso primeiro tentar enquadrar ela. Embora muito esforço já tenha sido feito há cerca de 200 anos. como no primeiro slide mostrava, né? No empreendimento, no sentido de se identificar os transtornos mentais específicos, bem alineados, na prática, você ainda não consegue, em todos os casos clínicos. Então, cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas o interesse científico ou acadêmico, ou teórico, ele geralmente viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticos preventivos e mais eficazes no valor pragmático. Então, assim, que são as síndromes? Características bem marcadas, com forte traço biológico, por isso, bastante repetitivo. Que são transtornos? Características marcadas, mas que têm um aprofundamento, tá? E o que são os mecanismos? O funcionamento da pessoa, como um todo. Não existem só os mecanismos psicanalíticos, tá? Mecanismo da fome, por exemplo, é uma forma de funcionar. Ó, o mecanismo da compulsão alimentar, é uma forma de funcionar. Então, era isso que era esperado. Quando se fala em buscar mecanismos psicológicos, é o jeito geral, tá? Pelo contexto do capítulo inteiro, quando fala assim, ó, olhe para símbolos, olhe para sinais, olhe para signos, e depois, lá no final, ele fecha, ele fecha tudo isso, ele está dizendo, olha, tem sinais que são biológicos, tem sinais que são comportamentais, tem sinais que são do afeto, e o mecanismo é nada mais ético que um tipo de sinal também. É um tipo de sinal que eu vou começar a ler. O mecanismo de defesa da pessoa também é um tipo de sinal, mas, é, não era isso, o perguntado, não era da abordagem psicanalítica, era aqui, ó, simples, simples, é só, pequenininho. Quais são os mecanismos das pessoas? O jeito dela funcionar. Professor, o que é esse mecanismo, uma coisa de pensamento que você fala, eu não entendi o que é. Só uma palavra estranha, só uma palavra difícil. Pensamento ruminativo? Não, mecanismo, uma coisa de, sei lá, uma palavra estranha, que você falou. Então, sabe o que eu penso, agora que eu me lembrei, professor? Foi a primeira aula da Natália, pessoal, vocês lembram que ela falou de percepção, sensação, memória, atenção, linguagem, são os mecanismos básicos, psicológicos, eu acho que é por aí, e realmente a gente ficou preso à psicanálise, mas eu acho que deu para entender. É, no sentido muito simples, tá? É, no sentido simples. Quando eu vou fazer psicopatologia, eu preciso olhar como a pessoa lida, quais são os mecanismos, tá? Mecanismo é uma palavra genérica, o que eu queria dizer é assim, qual é o funcionamento psicológico da pessoa? É aí que eu vou encontrar a semiologia. Esse mecanismo, ele pode ser indiciário, ele pode ser um índice, ele pode ser icônico, ele pode ser uma representação real mesmo, é, daquilo que está acontecendo, ele pode ser simbólico, tá? Então, mas aí depende da visão, né? Da, da, da linha teórica com que você olha para esse mecanismo, para esse funcionamento. Porque também quando o senhor fala em simbólico e real, a minha tendência é pensar para um outro lado, e tem muito a ver, aí vai muito de encontro com abordagem psicanalítica, de onde tem fumaça, tem fome, do que significa isso? Não, olha, vai encontro, vai ao encontro da abordagem psicanalítica, porque o Freud estudou um pouco de simbolismo, mas não é porque ele domina a simbologia toda, antes dele, muitas outras pessoas usavam simbolismo, entendeu? Então você está reconhecendo uma coisa que você viu, antes dos mitos, inclusive, antes dos mitos, o ser humano sempre foi simbólico, isso aí tem a ver com logos, a forma que o ser humano faz para aprender as coisas é uma forma de analogia, inclusive outros animais fazem um pouquinho disso, como é que eu sei que um copo serve para beber água, sendo que ninguém nunca me ensinou? Eu olho para ele e por um conhecimento análogo, eu vejo um símbolo naquilo, olha, ele serve para represar o líquido, como outra coisa serve para represar o líquido também, sempre que eu faço uma analogia entre coisas, eu estou fazendo um símbolo, quando eu falo do mito do Narciso, lá do Freud, é uma analogia, qual é a analogia? O Narciso se apaixonou pela própria imagem, ou seja, ele olhava muito para si mesmo, e aí a pessoa que é narcisista, e por isso recebe esse nome, tem uma analogia com isso, por isso é simbólico, olha a analogia, o Narciso do mito olhava para o lago, olhava para si mesmo, a pessoa narcisista olha para si mesmo, a analogia é assim, pura e simples, qualquer abordagem psicológica usa analogia, não é só a psicanálise, e aliás, a psiquiatria inteira precisa usar de analogia, porque a forma que a linguagem se organiza é assim, e a gente organiza os nossos sintomas em linguagem, por isso a simbiologia, tá, é assim que funciona, então, você perceba, eu reconheço o simbolismo da psicanálise, sim, é porque ele realmente usou de uma coisa, mas não é só ele que usou, o derivarismo também usa, o derivarismo também usa, aliás, Skinner tem um livro chamado do comportamento verbal que eu recomendo que vocês leiam, ele vai falar a respeito dos funcionamentos simbólicos, do ponto de vista comportamental, tá, como o comportamento simbólico ocorre, em termos de funcionamento mesmo, então, Vitor Franco vai falar a respeito do sentido da vida, ele vai usar mecanismo simbólico, tá, não é só na psicanálise, Jana, se ergou a mão, pode falar, professor, é, desculpa, eu não estou conseguindo entender direito sobre esse mecanismo de defesa, até mesmo porque a minha internet caiu na hora, né, justo na hora que você estava explicando, poderia, só mais um pouquinho, explicar, esqueça o mecanismo de defesa, tá, esqueça o mecanismo de defesa, não estamos falando sobre mecanismo de defesa, esqueça isso, não estamos falando sobre mecanismo de defesa, é porque eu coloquei, estamos falando sobre mecanismos psicológicos, quais são os mecanismos psicológicos que a gente viu ao longo desse texto aqui, por exemplo, você estava falando da consciência e aí caiu a minha internet. Então, consciência é um mecanismo psicológico, né, vocês já tiveram uma aula chamada processos psicológicos básicos? Sim, acho que sim, tivemos tanta coisa, professor, não sei se... Então, mas aí foi uma questão de interpretação mesmo, professor, acho que é onde gerou a confusão, porque se tivesse falado em processos psicológicos básicos, talvez teríamos entendido de uma outra forma, é uma questão de interpretação e misturou um pouco. É, eu também acho. Você percebe que aqui no corpo do texto ele não fala em processos psicológicos básicos, ele fala em mecanismo psicológico nesse sentido, tá? Quando eu vou lá buscar um aspecto nosológico e procuro mecanismo, bom, qual que é o mecanismo do ansioso? Mecanismo básico do ansioso? É, tá certo, vocês não tiveram psicopatologia, vocês estão vendo agora, mas talvez fique mais claro no próximo trimestre, mas qual que é o mecanismo básico do ansioso? Vocês sabem disso? O que o ansioso faz tipicamente, independente da abordagem? O que todo o ansioso faz? O mecanismo básico dele. Paciente. Inclusive, o que deixa a pessoa ansiosa, de verdade? O ansioso, ele sempre reclama da ansiedade. Gente, eu não vou tratar no consultório de vocês, não. Bom, o mecanismo básico do funcionamento do ansioso é o seguinte, ele teme por uma coisa futura que pode ser muito catastrófica, é isso. Ele tem medo do futuro. Ah, eu tô ansioso por causa da prova. Por quê? Porque minha nota pode ser ruim. Ele antecipa o negócio, ou seja, ele vive no futuro. Qual que é o mecanismo psicológico da pessoa ansiosa? Viver com medo de estímulos futuros. É simples assim. Você cata que a pessoa é ansiosa quando ela começa a viver o futuro, assim, e superestimar os estímulos. Quer ver outra coisa também, que é o mecanismo básico do ansioso? Esse é o primeiro, tá? O segundo mecanismo básico é a inflexibilidade mental. Ele trava no negócio e não consegue pensar outra coisa. Ele encasqueta com aquilo e fica reproduzindo aquela mesma coisa. É o mecanismo psicológico, é uma forma psicológica de funcionar. É um dado clássico, assim, de que a pessoa é ansiosa. Agora, dos depressivos, qual que é o mecanismo da depressão? A pessoa se prendeu ao passado, já repararam? Todos os depressivos se prendem ao passado. O ansioso se prende ao futuro. O depressivo se prende ao passado. Tá? Então, tem uma noção de que as coisas aconteceram, que foram muito marcadas, e que aquilo, tá? Tem um aspecto melancólico. Tem um segundo aspecto na depressão também, que é muito típico, que é um mecanismo muito típico também, que é a pessoa... Então, o ansioso tem pelo menos dois que são muito típicos. O primeiro é se prender no futuro, né? Ficar olhando o futuro e superestimando os estímulos. O segundo, inflexibilidade cognitiva, né? Então, ele trava, ele não consegue flexibilizar as coisas, por isso ele sofre, fica ansioso. A pessoa com depressão, ela se prende no passado, tá? E é outra coisa, ela se prende em soluções que não solucionam. Ela fica tentando resolver as coisas as quais ela não consegue resolver. Então, ela sente impotência, ela sente incapacidade. É outro mecanismo psicológico clássico, assim, típico da depressão, tá? Do TDAH, por exemplo, ah, então, falei de dois aspectos psicológicos que são mais, assim, subjetivos. Mas do TDAH, tem um mecanismo funcional ali sempre, tem a pessoa fantasia as coisas. A criança com TDAH, ela começa a ficar deslocada da realidade, ela começa a fantasiar as coisas. Ela começa a imaginar o mundo. É um mecanismo típico da criança que tem TDAH. Ela sente mal, ela sofre bullying, sabe o que ela faz? Ela vai embora pro mundo da fantasia. Ela começa a fantasiar um mundo bom. E naquilo ali, ela consegue sustentar a atenção. É um mecanismo psicológico típico, tá? Independente da abordagem, é assim que acontece. É uma descrição comportamental quase. Eu olho pras coisas e digo aquilo que são, assim. Agora, como é que a psicanálise vai interpretar isso? Aí eu não sei. Por exemplo, essa coisa da pessoa ficar ruminando o passado, o pensamento ruminante, né? Ficar remoendo aquilo. Pode ser um mecanismo de defesa? Pode. Depende do tipo de análise que eu vou fazer. Como é que o behaviorista vai olhar pra isso? O mecanismo tá lá. Mas como é que ele vai olhar pra isso? Ah, a pessoa fica aprendendo assim por quê? Tem a ver com o repertório dela, o existencial humanista. Como é que ele vai olhar pra isso? Ah, a pessoa fica ruminando muito porque ela não conseguiu superar esse sentido existencial. O fato é que cada um vai tomar depois uma forma de ação. Mas aí, nessa forma de ação, que vai variar de abordagem pra abordagem, todos eles vão ter como objetivo resolver uma coisa anterior. a coisa anterior é a própria funcionalidade humana, tá? Não depende de abordagem pra abordagem. Especificamente, não depende. Aquilo que eu falei pra vocês que ia ser transe teórico é mesmo transe teórico, tá? O depressivo é triste, independente da abordagem. Ele tem tristeza, independente da abordagem. Agora, como eu vou olhar pra essa tristeza e como eu vou ajudar ele a sair dela, aí vai variar bastante, tá? Mas, na depressão, o mecanismo típico é o mecanismo da tristeza, por exemplo, falta de energia. Bom, a pessoa tá presa ano passado e principalmente em coisas que ela não pode resolver, ela se sente impotente, ela fica triste, ela entra em desamparo, tá? Então, quando a pergunta era o que era o mecanismo psicológico, era simples e reto, assim. Ah, mecanismo psicológico é o jeito que a pessoa funciona. Bom, tá? Talvez, eu vou tentar organizar melhor a disciplina de vocês, é que a gente veio até aqui com o Dalva Larrondo, são os três capítulos da prova, né? Mas eu vou tentar buscar outro material que seja mais claro, e eu vou tentar organizar melhor slides e tornar a coisa mais clara, porque às vezes eu falo de forma muito abrangente também, gera confusão. Então, assim, olha, a gente pensou que fosse mecanismo psicológico, de defesa da psicanálise. Tudo bem, porque tem uma palavra em comum, e eu entendo, faz sentido, mas assim, não era aquilo, mas, então, tá, no próximo trabalho eu vou tentar deixar a coisa mais explícita, o texto vai vir bem mais explícito, eu vou falar exatamente o que que é, eu vou tentar encontrar um texto também que seja da psicologia, que seja bem mais explícito, mas entenda o seguinte, como vocês viram na sala de hoje, é um escopo grande, tá, é um escopo grande, tem muitas formas de ver a psicopatologia, tem muitas perspectivas de abordagem, como vocês viram, além das muitas perspectivas de abordagem, tem muitas formas funcionais, operacionais, sociológicas, biológicas, então, eu sempre preciso olhar para a coisa e expandir o meu recorte, o meu recorte da realidade é quase sempre um recorte da realidade, mas a realidade é maior, aliás, olha, a psicanálise é excelente para lidar com a quarta camada da motivação humana, camada afetiva, mas ela é, é, mas ela é um pouco limitada nisso, percebe? Então, o psicanalista, ele tem que usar a abordagem dele como uma ferramenta poderosa para ele, e se ele conhecer muito mais coisa, ele consegue expandir muito mais aquilo, tá, behaviorismo, então, é parado na terceira camada da motivação humana, cognição, aprendizagem, se o behaviorista levar a ferro a fogo as coisas do behaviorismo, ele vai ficar reforçando a pessoa para sempre, aí quando a pessoa entra com uma camada motivacional alta, uma crise existencial, por exemplo, religiosa, o behaviorista não vai conseguir entender, tá, o psicanalista não vai conseguir entender, porque assim, o aspecto humano ele é maior, as nossas abordagens, elas precisam dar conta da realidade, não o contrário, não a realidade que deve ser comportada dentro da nossa abordagem, tá, é, tenham isso em mente, a realidade é muito maior que a abordagem, a abordagem é uma forma de explicar uma parte, uma coisa, uma forma de explicar uma coisa, mas, é, essa forma de explicar uma coisa não é a coisa, tá, tem um inconsciente humano que tem impulsões? Provavelmente tem, tem desejos, coisas assim, provavelmente existe isso mesmo, mas, essa é uma parte da coisa, não é toda a coisa, tá, ah, tem reforçamento? Provavelmente tem, inclusive no laboratório, é, eu consigo provar isso, tá, eu consigo provar que o ser humano é reforçado, então existe, provavelmente existe, mas essa é uma parte da coisa, não é toda a coisa, é quando eu olho a psicanálise, quando eu olho o behaviorismo, quando eu olho a PCC, tudo isso, é que eu consigo ter uma dimensão um pouco maior do que é, do que é a comunicação humana, tá, inclusive se eu tiver um olhar tradicional, isso também encaixa, e a gente começa a ver que as abordagens, elas têm muito mais em comum do que de forma destoante uma da outra, mas eu preciso olhar para todas elas, eu preciso conhecer todas elas, conhecer todo aspecto, e a psicopatologia não tem como fugir disso, que é a discussão do terceiro capítulo, que é o último capítulo que vocês vão estudar para a prova, capítulo 1, 2, 3, o autor exatamente vai levantar essa discussão, vai falar, olha, o médico ele usa tudo de tudo, vocês acham que o behaviorista não vai pegar no seu consultório uma pessoa que tem um transtorno narcisista, só porque a definição narcisista advém do mecanismo explicado pela psicanálise, por simbologia, não quer dizer que o fenômeno não existe, absolutamente existe, tá, é assim, o fenômeno é maior do que a teoria, existem pessoas com uma tendência a olhar mais para si, ah, quer ver outra coisa? Astrologia explica isso aí também, tá, pessoa que tem Saturno e escorpião, ela tem uma tendência a sofrer mais, aquilo que dói nela dói mais, aquilo que dói nos outros ela menospreza, é uma forma de narcisismo também, a astrologia fala isso aí também, e aí? Percebe? É porque ela descreve coisas que existem na realidade, cada autor descreve uma coisa que existe na realidade, agora a forma que ele vai usar, as palavras que ele vai usar, aí é de gosto do freguês, entendeu? Quem gosta da psicanálise vai entender plenamente as coisas da realidade por essa forma, mas não pode perder isso de vista, a realidade é maior do que a minha abordagem, eu gosto do behaviorismo, eu entendo muito bem as coisas assim, de forma behaviorista, mas eu comecei a estudar as outras abordagens, sabe o que aconteceu? Eu entendo pelas outras também, e parece que faz muito sentido, elas são muito mais próximas do que afastadas, tá? Então, é essa questão aqui, não se apeguem a um detalhe assim, que eu sei que no curso de graduação tem muito disso, né? Ah, que abordagem você vai seguir, eu sou de tal abordagem, então a gente veste uma camisa, meu, isso é um recorte da realidade, provavelmente, nos próximos anos a gente vai ter uma psicologia geral, que vai grudar tudo isso daí, tem que ter isso, entendeu? É um fenômeno complexo, mas vai ter uma linha mestra, e essa linha mestra, ela vai fechar uma hora, e ó, quando eu falo isso pra vocês, tô falando, na boa, assim, uma coisa que eu demorei muito pra aprender, eu precisei de muitos anos de clínica pra entender isso, mas olha, o próprio Freud usava de astrologia, por exemplo, o próprio Jung usou de astrologia, o Skinner conhecia literatura e poemas, e ele tinha um conhecimento simbólico muito vasto, que não adveio, até onde eu sei, vai que foi assim, que não adveio da astrologia, por exemplo, mas adveio da poesia, tanto a astrologia quanto a poesia são formas poéticas e simbólicas de olhar pro mundo, então, que eles conheciam o simbolismo, isso é claro, a, o próprio Aaron Beck dominava literatura, ele tinha formação em artes liberais, né, nos Estados Unidos tem uma faculdade de arte liberal, quando a pessoa vai estudar artes gerais, assim, literatura, e ele conhecia isso, então, com certeza, ele tem acesso ao simbólico, assim, conhecer o simbolismo das coisas, ele é anterior a conhecer a tua abordagem, tá, entender que as coisas do mundo se comunicam com a gente, é anterior à abordagem, depois, como é que eu vou nomear essas coisas, aí é outros 500, mas no primeiro momento a coisa vem, e depois que ela vem, eu preciso dar o nome, tá, ó, imagine vocês, como acontecia, nos primórdios da humanidade, quando uma pessoa queria nomear algo, no primeiro momento ela podia nomear só coisas visíveis, assim, que ela tivesse acesso, tá, que a comunidade tivesse acesso àquilo, mas imagina o nó que dava na cabeça das pessoas quando elas tinham que nomear coisas efêmeras, assim, a mente, o espírito, a criação, isso tudo era muito difícil, era tão difícil que eles precisavam formar contextos narrativos, por isso que a ideia mitológica é tão interessante, é um contexto narrativo que evidencia por analogia um funcionamento humano, o édipo rei matou o próprio pai, apaixonado pela mãe, sabe-se, o grego olhava a criança e via que o homem tinha predileção para a mãe, o bebezinho tinha predileção para a mãe, e ao mesmo tempo repulsa pelo pai, o grego via isso, e aí eu pego e explico dessa forma, eu conto uma historinha, ó, teve um rei que fez assim, assim, e aí por analogia eu posso chamar isso aí de édipo rei, mas eu também sou psicobiólogo de formação, e vocês sabiam que a testosterona ela exala uma espécie de peremônia, assim, os machos se rejeitam em geral, põe dois homens sentados num sofá para você ver como é que o sofá fica pequeno, sofá de dois lugares, se você põe duas mulheres, comporta muito bem, se você põe dois homens o negócio fica pequeno, tá, eles tem que abrir a perna, assim, você tem que marcar a posição, ah, mas é cultural, não, não é só cultural, não, tem uma biologia por trás, muito marcada, tá, que faz com que as coisas se acomodem, o nome dessa biologia, eu posso chamar genericamente testosterona, mas assim, aspecto hormonal faz com que isso se acomode, tá, ó, por exemplo, existe um homem trans, né, a Tami Gretchen, ou Tami Gretchen, é, filha da Gretchen, filha da Gretchen, não sei como a gente vai nomear, mas como o filho, tá, no primeiro momento, quando ele tinha a identidade feminina, tinha uma postura comportamental, quando ele passou a fazer acompanhamento com testosterona, ele passou a ter outra postura comportamental, e marcar essa posição, tal como os homens marcam essa posição, será que é simplesmente cultural? Tem uma biologia, será que os gregos não viram essa biologia? Eles viram, chamaram isso de édipo rei, quer dizer, o fenômeno existe em muitas facetas, no aspecto psicológico, no aspecto simbólico, a neurobiologia vai concordar, o fato é que as coisas, elas mais se juntam do que se espalham, elas mais se aproximam do que se afastam, tá, um psicobiólogo bem entende o complexo de édipo, por esse caminho que eu estou falando, faz bem sentido isso, realmente existe isso, tá, e aí um simbolista clássico, tradicional, que trabalha com temperamentos, pode falar também a respeito do aspecto humano com o simbólico geral, entendeu, o homem tem o aspecto solar, e uma das características do aspecto solar é o aspecto da conquista do espaço, ele precisa abrir espaço, meu, um astrólogo fala isso, ele tem razão, eu vejo isso na realidade, mas é assim, o que a pessoa fala descreve a realidade, mas não é a realidade, entendeu, a realidade é pura e simplesmente assim, os homens se repelem, as mulheres se aproximam, homens e mulheres se aproximam, tá, a realidade é pura e simplesmente isso, agora, o porquê que se repele, porquê que se aproximam, eu vou investigar com cada teoria e vou me explicar de um jeito, e nessa hora eu vou usar de palavras, entende, então assim, a minha abordagem serve pra eu ver a realidade e pra eu transformar ela em palavras, pra eu poder tornar aquilo inteligível pra mim, mas é só isso, não é a abordagem que tem razão, é a realidade que tem razão, percebe esse negócio? Matheus, Oi? Essa questão da abordagem também, eu não sei se até é um comentário ignorante que eu vou fazer ou não, mas é meio curioso pra mim, porque quando eu não estudava psicologia ainda, que eu precisei de terapia, eu fui à procura de um psicólogo, eu nem fazia ideia que existia abordagem, eu queria um psicólogo, né, tem pessoas que chegam em mim e falam, Madeleine, tem algum psicólogo pra me indicar que sabe, agora eu faço faculdade, eles falam, tem algum psicólogo que você pode me indicar que eu tô precisando fazer uma terapia, ajuda, eles não falam, você tem algum psicólogo e é tal abordagem pra me indicar, porque até então eles não fazem nem ideia que existem várias abordagens, né, então é uma coisa assim meio complicada essas coisas de qual abordagem, qual linha que você vai seguir, DCC, psicanálise, a pessoa que procura ela não vê isso, eu não vi isso, eu não procurei isso, eu nem sabia que existia isso. Então, o psicólogo precisa disso pra ele, pra ele poder ter eficiência, entendeu? Sim. Ele precisa disso pra ele poder ter eficiência, eu não preciso refazer todo o passo dos antigos, eu não preciso atender e atender de novo e olhar e olhar as pessoas, até que eu invento um mito, tá, de tanto trabalhar com homens e eu vejo um mito assim, tá, de tanto trabalhar com pessoas que eu percebo que algumas delas tem maior admiração por si, isso já existe, alguém já falou isso, então, o Freud já falou isso, eu posso optar por usar as palavras do Freud, mas essas palavras do Freud, elas descrevem uma realidade anterior, entendeu? Assim, por que que o psicólogo tem que escolher uma abordagem? Eficiência, simplesmente isso, eu escolho uma e a partir daí eu me especializo nela porque outras pessoas já vieram antes de mim, tá, é aquele pensamento do Isaac Newton, eu sou um anãozinho no ombro de gigantes, então, eu não vou precisar reinventar todo o behaviorismo, o Skinner já fez isso antes, eu vou lá, pego as palavras dele, pego o behaviorismo dele e uso a meu favor, mas assim, acreditar que o Skinner ele tem todo o domínio sobre a realidade, isso não é preciso, a realidade é maior do que a abordagem, a abordagem só serve para eu adiantar o processo para mim, mas ela não é a realidade, entendeu? ela é uma forma de ver a realidade que foi me ensinada, mas se eu não tiver abordagem nenhuma e olhar a pessoa, olhar, olhar, olhar e conviver, 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 eu chego na mesma razão, olha, os caras mais inteligentes do mundo não tinham livros, o Sócrates não tinha livro nenhum, como é que ele fez para ser tão inteligente assim? Ele olhou, 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 olhou a realidade até que uma hora ele falou assim, ah, é isso, e a partir do momento que ele falou é isso, veio o aluno dele, Platão, e estendeu aquilo, e a partir do momento que o Platão falou veio Aristóteles, estendeu aquilo, e aí quando chegou na gente aqui a gente fala a palavra do Aristóteles, para quê? Para a gente não ter que ficar olhando a realidade mais tanto, então o conhecimento humano é uma deposição, uma deposição que vai seguindo, 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 quando eu pego lá uma abordagem psicanalítica, eu tenho que entender que é uma deposição, um monte de coisa que foi depositado ali eu estou usando, mas aquilo não é a realidade, aquilo é um monte de deposição de palavras que tentam nomear a realidade, e isso é mais antigo inclusive do que o drama da psicologia, isso é o drama da humanidade, ou vocês acham que o povo hebreu quando escreveu no Velho Testamento a origem do mundo, quando ele escreve na Gênesis na origem do mundo, o poder que é dado para o homem, para a parte masculina, o simbolismo masculino é o símbolo da racionalidade, o simbolismo é, Adão é uma pessoa só, é um homem que tem uma parte feminina e uma parte masculina, simbolismo masculino, a parte da razão, sabe qual o poder que Deus para Adão, deu para Adão, o poder de dar nome nas coisas, Adão, você vai ficar aqui nesse Éden, paraíso maravilhoso e teu poder vai ser dar nome nas coisas, quer dizer, desde a antiguidade mais antiga dos princípios, o povo hebreu, bom, considerando que a filosofia cristã seja uma religião, mas considerando apenas que seja uma filosofia, isso aparece lá, a possibilidade simbólica, Adão dá nome nas coisas, por quê? A partir do momento que o ser humano começa a dar nome nas coisas, ele ganha consciência, a consciência das pessoas vem de fora para dentro, tá, por que a espécie humana é tão mais inteligente que os outros animais? Porque a gente conversa, a partir do momento que a gente consegue conversar, a gente consegue coordenar as coisas e aumentar a nossa consciência, o advento da fala, o advento do verbo, ele é muito importante para a biologia, e desde a antiguidade o ser humano sacou isso, e explicava dessa maneira, tá, e isso você vai pegar na filosofia védica, na filosofia védica, é a mesma coisa, os hindus também tem deuses que controlam a fala, tá, se você vai pegar na filosofia grega, é a mesma coisa, existe o deus da fala, existe o deus da nomeação das coisas, controla isso, filosofia hindua, a mesma coisa, tá, a partir do momento que o ser humano dá nome nas coisas, ele pode controlar as coisas, na psicopatologia não é diferente, quando eu vejo um fenômeno e consigo nomear ele, eu já tenho possibilidade de ação, e é essa a ideia que o autor está falando aqui, síndrome é boa, mas não é tão boa quanto eu olhar para a pessoa e ver o que está acontecendo e ver os mecanismos dela, tá, e por isso também tem esses níveis descritivos, funcionais, assim, tem outro detalhe, se eu tenho um martelo na mão, eu saio vendo prego no mundo, tá, então, de revirista, ele fica reforçando e punindo tudo, porque é só o que ele sabe fazer, ele tem um martelo na mão, mas tem coisa que não é de prego, tem coisa que não é de consertar com o martelo, ele tem que ter um olhar mais abrangente, inclusive para poder usar a teoria de a gente fala melhor, eu tenho que dominar muitas ferramentas para usar uma ferramenta bem, que é o que eu disse, olha, o Freud mesmo, dominava, antes dele, o mestre dele, o Charcot, dominava a astrologia muito bem, a astrocaractologia muito bem, ele conhecia isso de verdade, não essa coisa de horóscopo que a gente vê, ele conhecia o símbolo, tá, ele dominava os mitos gregos muito bem, ele tinha alta cultura, ele conhecia Homero, por exemplo, ele conhecia autores de alta cultura, ele sabia de simbolismo, o Jung também, inclusive tem um livro do Jung, né, sobre o homem e os seus símbolos, eles dominavam isso muito bem, além de dominar isso aí, eles dominavam a hipnose, que é outro aspecto simbólico, aí quando ele escreve a psicanálise, é uma síntese de uma coisa muito maior, é uma forma de ver o mundo, sintética, mas é uma forma, entendeu, mas é uma forma que adveio de outras formas, o Skinner dominava a filosofia, alguma parte dela pelo menos, e a biologia, e alguma parte dela também, mas é assim, tá, em algum lugar isso tudo vai se unindo, os mecanismos de defesa eles são da biologia, tem alguma razão para existirem, tá, olha só, é, o bebezinho humano tem que rejeitar a prole mesmo, quer dizer, ele tem que rejeitar o pai dele porque o macho rejeita a prole, olha só, o bebezinho humano tem que ter medo do macho adulto, o homem tem que ter medo do homem adulto, do complexo de édipo, procura para vocês verem o que faz um leão quando ele chega na, na, num grupo novo, é, que a leoa já tem filhotinho, é um hábito dos mamíferos de grande porte, um infanticídio, tá, então, o leãozinho tem que ficar bem esperto com o leão, primeira coisa que ele faz é vazar, entendeu, o que eu quero dizer, tem alguma coisa na biologia, essa coisa na biologia faz com que a gente se comporte dessa forma, e aí, quando eu pego e olho para isso e dou um nome para isso, eu só estou clareando a visão, eu só vejo o fenômeno, mas ele sempre esteve ali, eu só dei um nome para ele, entendeu, o fenômeno está ali, essa coisa que é mais difícil de entender, eu acho, da psicologia, a abordagem, ela só descreve um fenômeno que já existe, tá, ó, e aí, dá para a gente extrapolar sempre os assuntos mais polêmicos possíveis, tá, enfim, as diferentes teorias, elas só são teorias, elas não são a realidade, tenham sempre isso em mente, para todo mundo, é, teoria é sempre uma teoria, o fenômeno, ele é muito mais complexo, tá, dá muito mais conta, e aliás, foi uma das coisas que vocês me disseram, né, que você falou, ah, professor, mas olhar a psicopatologia desse jeito, é, é, empobrece a visão humana, empobrece, é verdade, como também olhar por uma perspectiva só empobrece, é, como também tentar encaixar as coisas numa única perspectiva também empobrece, entendeu, existem muitas dimensões humanas, algumas que eu nem vou dar conta da psicologia, tá, aquela ideia, o ser humano é bio, psico, social, experimental, é, espiritual, então, no nível, eu vou ter que resolver com a medicina, no nível, eu vou ter que resolver com a psicologia, no nível, eu vou ter que resolver com a religião, porque é uma coisa importante para o ser humano, ele realmente vai ter que passar por isso, é, em algum momento ele vai ter que se deparar com a ideia da morte, tá, isso é irreparável, ele dar com a ideia da morte é irreparável sem ser por uma religião, nada nesse mundo dá alento para a pessoa que sabe que vai morrer, a não ser pensar na possibilidade de transcendência, então, é, é assim que funciona, tá, as teorias, as abordagens, elas servem para ampliar a compreensão, e na psicopatologia não é diferente, por isso que nessa aula a gente ficou mostrando assim, vocês ficaram olhando, ó, tem esse jeito de ver, tem esse jeito, tem esse outro, tá, que é uma ideia, o DCM, o CID, ele é um indicador, mas ele não é a totalidade da psicopatologia, olha que coisa, é, o pessoal que trabalha com psicologia tradicional, por exemplo, eles vão olhar, eles vão olhar os temperamentos das pessoas, e eles vão dar atitudes muito funcionais, assim, então, olha, um cara que está com depressão, ele está com o temperamento, o humor melancólico, é, alterado, tá, está com depressão, pode ser por vários motivos, mas vamos supor que ele esteja com esse, o humor melancólico alterado, tá, qual que é a característica da melancolia? Ela é fria e seca, é a terra, o alimento da terra, a pessoa que está com muita terra, ela fica depressiva? Fica, qual é a característica lá da TCC da pessoa? É ruminante, ela fica com o pensamento travado, congelado naquilo, simbolicamente, a pessoa com o pensamento ruminante, ou com a terra, é a mesma coisa, ela está travada, né, qual que é uma solução possível para um psicólogo tradicional desse? Olha, eu vou colocar essa pessoa para fazer um esporte, um esporte sanguíneo, um esporte quente e úmido, oposto do frio e seco, qual é o esporte sanguíneo que um homem pode fazer, por exemplo, jiu-jitsu, é uma arte sanguínea, tá, que melhora a depressão? Melhora. Vai funcionar? Vai funcionar, é uma explicação possível. Sabe o que um behaviorista falava? Se ele visse um caso desse, ele falaria só, ó, melhor para a depressão é ativação comportamental, qual que é a ativação comportamental que o depressivo precisa? Coisa que libera dopamina nela, que tipo? É, esportes? Faz esporte, ela melhora, ativação comportamental. O pessoal da TCC, ah, vai falar o quê? Vai falar isso, esportes. Um cara do existencial humanismo vai pôr o quê para a pessoa? Vai pôr ela para ventilar, vai pôr ela para falar. Sabe o que é a ventilação na psiquiatria, o que que é? Colocar mais ar, ou seja, sanguíneo, tá vendo? As coisas, elas vão se amarrando, no final das contas, o fenômeno é o mesmo, o cara está com o pensamento travado. Como é que eu vou chamar aquilo? Tanto faz. A estratégia que eu vou fazer é destravar o pensamento. Se ele está travado no pensamento porque ele está inativo, o que eu tenho que fazer? Tenho que ativar ele. É simples assim, entendeu? A coisa, ela é de um jeito. A abordagem que eu vou dar, tanto faz, no final das contas. Eu só vou olhar para aquela coisa e dar nome para aquela coisa, tá? Então, não é a minha abordagem que faz a realidade, mas ao contrário. Beleza? Essa coisa, vocês entendem isso com muita clareza? Eu sei que talvez seja o pensamento mais antagônico que vocês já ouviram no curso até agora. Mas você pode acreditar, ele é bem verdadeiro, tá? Os psicólogos mais velhos, eles vão ir, não sempre tem essa percepção. Acho que no fim da coisa, a ideia tende a se amarrar, assim. Conheço um pouco mais sobre o veribilismo, né? E o Skinner, no final da vida dele, ele fez uma espécie de redenção, assim. Aproximou do Carl Rogers, que era um desafeto dele, aproximou do Lawrence, que era um desafeto dele. Inclusive reconheceu a etologia do Lawrence como uma espécie de... ou uma espécie de análise do comportamento animal, mas enfim. É isso. Certo, pessoal? Tô organizando a obra de vocês, pretendo muito logo terminar isso, mas pra prova, isso tudo é capítulo 1, 2 e 3 do Dago La Ronda. Alguém me pediu um livro, eu não tenho, eu não tenho esse PDF, não tenho esse livro, mas na biblioteca virtual de vocês tem, por isso eu tô usando ele. Se vocês fizerem o login lá e entrarem, ele tá lá disponível. Eu posso tentar conseguir esse PDF, mas eu não garanto muito, porque eu não sou muito bom nessas coisas de informática. Eu sei que existe. Tem uns sites desses paralelos, assim, tipo, passei direto, que tem lá. Eu não sei se dá pra fazer download, não sei como é que é, mas tem. Matheus, é o Semiologia e Psicopatologia? Eu já mandei no grupo, se for esse. Mas eles querem, eu acho que a terceira edição. Alguém falou que tá diferente do que eu tô mostrando. Você tá usando o que começa com a capa amarela, né? Foi mandado um que é da segunda edição. Eu acho que é o da terceira, que é o mais recente. É, não sei, vou dar uma olhada lá, mas a gente tinha mandado no grupo. Então, esse capa amarela que você mandou é a segunda edição. O que eu tô usando é a terceira, que é o mais novo. A capa dele é ligeiramente diferente, tá? Então, essa ideia é... Mas é isso. Tem lá na... Ah, já até achei que eu vou mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo. Ó, a gente tá usando... Esse aqui, ó, que vocês têm lá no grupo, é a segunda edição, ó. Ele é tudo amarelinho, né? O que eu tô usando é esse aqui, ó. É a terceira edição. É o mais novo. Tem PDF por aí, mas principalmente tem na biblioteca virtual de vocês. Não deixem de usar a biblioteca de vocês, que é mais importante, eu acho. Certo, pessoal? Por hoje, beleza? Ó, pra semana que vem, sabe o que eu vou fazer também? Na aula 7 do AVA, na pré-aula, eu vou colocar assim, roteiro de estudo. E eu vou colocar tópicos especiais, assim, que vão cair na prova. Tó coisa, tó coisa, tó coisa, assim, assim. Leiam do Algo Alarondo, mas não se atentem tanto aos fatos da... Ah, professor, eu tô desesperado, eu não entendi o que é signo. Eu não vou te perguntar isso. Eu não quero que você seja um linguista. Eu vou te perguntar coisas mais práticas, assim, tá? Se vocês lerem, entenderem o Algo Alarondo, vocês vão conseguir fazer a prova. Eu vou perguntar coisas muito práticas, muito objetivas, tá? As minhas provas não costumam ser difíceis. Pelo menos, eu imagino que não, tá? Então, não se preocupem com isso. E por hoje é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que a gente precisa conversar? Tranquilo? É, professor. Oi? O modelo de questão vai ser o mesmo modelo que o senhor já dava em outras provas? Então, o modelo de questão que a gente vai fazer... É, o modelo de questão que a gente vai fazer, dessa vez, vai ter que ser aquela prova virtual, né? Como se vocês deram na unidade passada, no semestre passado. Então, a prova com 10 questões, múltipla escolha, 5 questões cada uma. Ela tem o enunciado. Depois que ela tem o enunciado, ela tem uma questão. E essa questão, normalmente, é respondida pelo enunciado. Então, assim, vocês precisam entender a questão só. Mas, tranquilo, tá? Quer ver? Por exemplo, suponha que o índice é uma forma de comunicação assim, assim, assim. Bom, tá aí o enunciado. Aí a pergunta é, identifique nas alternativas quais dessas descrições verbais podem ser entendidas por um índice. Fulano dizendo que tá sentindo de tal forma por causa disso. Percebe? Eu vou dar a indicação clara de como funciona a coisa. Então, a prova não vai ser difícil, não, tá? Vai ser tranquilinho, tranquilinho. Entendi. Obrigada. Por nada. É isso, pessoal. Professor, boa noite. Obrigada pela correção do trabalho. Não é sempre que a gente tem essas correções. Então, eu agradeço, viu? Tirar as nossas dúvidas antes da prova. Tranquilo, pessoal. Fiquem tranquilos. No dia da prova, eu vou estar online. Tudo que vocês precisarem pode mandar no grupo da turma de vocês. Eu tô sempre de olho. Nem sempre eu escrevo, mas eu tô sempre lendo. Então, alguma coisa pontual eu vou colocar. No álbum de vocês eu vou colocar videoaulas assim, variadas com outros professores falando sobre o tema que às vezes pode ajudar. Mas assim, foquem na leitura. Leitura simples, sem estresse. Que é dali que vai vir, tá? Capítulo 1, 1, 2 e 3. E esses slides que eu fiz, eu não sei se ajuda alguma coisa, mas eu vou compartilhar. O slide dá aula 1 a 6. Provavelmente amanhã eu vou estar fazendo isso. Mas ao longo dessa semana, com certeza, esse material vai estar pronto lá. Não tem muito mais tempo pra isso. então eu vou dar uma utilizada assim, em geral. Ok? Ok, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Pra todos vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite pra todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.